Brilha a prosperidade, gente profunda. Aqui é o Bruno Gimenez com imensa satisfação. Imensa satisfação já revela que o ser humano tem acima de 50, não é não? Imensa satisfação, eu digo. Estamos aqui para o podcast Mundo Próspero. Deu para ver? Mundo Próspero. Faz muito tempo que o nome desse podcast está na minha cabeça. Só quero dizer a vocês que recentemente a gente fez uns 30 episódios do ProsperoCast, que era o nosso nome anterior. Mas todas as vezes que eu chamava os convidados aqui, Thaís, eu falava ProsperoCast. Aí as pessoas não conseguiam falar ProsperoCast, é muito difícil de falar. Então eu comecei a falar, não, espera aí, as coisas têm que ter um nome fácil. Bem fácil para qualquer um falar. E o que a gente quer, a gente quer um mundo próspero. E hoje a gente está inaugurando a primeira edição desse novo formato de programa. Inclusive é o primeiro que eu gravo na sede nova do Luz da Serra, a Fonte. Estou muito feliz de estar aqui. E porque a gente ficou muito tempo sem gravar, mesmo só com o nosso time ou com convidados, o que aconteceu é que acumulou muita coisa e muita pergunta de programas anteriores dos nossos alunos, dos nossos seguidores, das pessoas que acabaram de começar a seguir, das pessoas que seguem a gente há um ano, há dois anos. Você viu esses dias que nós fizemos um evento, tinha gente que há 12, 14 anos seguiam a gente? Sim, levantando o braço. Tem gente que segue a gente há 14 anos, que coisa incrível. Então nós vamos aqui fazer um programa muito especial sobre como conhecer os seus caminhos de prosperidade, como ter um mundo próspero na sua vida, como criar a prosperidade dos seus sonhos. Se você quer destravar na carreira, se você quer fazer transição de carreira, se você quer ganhar mais como funcionário público, o que você pode fazer? Se você quer ganhar mais como autônomo, o que você pode fazer? Como comerciante, o que você pode fazer? Como empreendedor, você tem a sua empresa? Como empresário, o que você pode fazer? Como quem está disponível, ninguém está desempregado, está disponível no mercado, o que você pode fazer? Nós vamos falar sobre a ciência do enriquecimento, do ponto de vista da mente, do chamado espiritual, que é o que a gente ama fazer. E por isso nós reunimos um conteúdo bem extenso para falar um pouco dessa história, desse trabalho que a gente faz há tanto tempo. Eu sou autor de 26 livros, sou criador da Aura Master e da Fita Energética, tenho muita coisa para falar para você que está nos vendo pela primeira vez. Esse trabalho é feito com muito amor, com muita dedicação e é um trabalho muito poderoso, que ele não se baseia em aumentar o valor do dinheiro, ele se baseia em aumentar o seu valor para que você atraia tanto dinheiro quanto é possível. E para fazer esse programa especial, eu sempre convido algumas pessoas do meu time. Eu já fiz vários programas, já fiz com a Samara, já fiz com o Luiz, já fiz com um monte de gente aqui. E hoje eu convidei a Thaís, que trabalha no nosso time de internet. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Como você está? Estou ótima. O que você achou desse convite ilustre de ilustrar o nosso programa Mundo Próspero? Nossa, eu estou muito agradecida, muito feliz, até por ser o primeiro programa. Então, estou muito orgulhosa. Que legal. Tenho que cuidar do ego. Tenho que cuidar do meu ego. Você vê que a gente está sempre começando. Isso aí. Então, eu faço vídeo na internet desde 2012. Você sabia que eu tenho mais de 3 mil vídeos na internet, mais de 13 mil conteúdos online entre artigos e vídeos na internet. É uma loucura isso, né? Demais, né? E nós estamos começando de novo, humildemente. A gente tem que começar, a gente tem que refazer, a vontade de mudar o formato. A gente está aqui arrumando o nosso estúdio ainda. Enfim, vamos para cima. Que bom que você está aqui com a gente. Eu que agradeço. E quem está chegando agora, lembra de se inscrever, deixe o seu like, comenta muito, porque o seu comentário gera. Mostra essas folhinhas aí, Thaís. Mostra. Seu comentário gera essas folhinhas. Essas folhinhas foram tiradas de vocês dos programas anteriores. E a gente foi adiando, adiando, chegou o dia. Vamos começar. Estou por ti. Vamos lá. Então, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente trocar essa ideia. E eu, assim, ser a voz de todos os nossos alunos e seguidores e tal. Então, Bruno. Assim, muitas pessoas têm uma dúvida e talvez uma pergunta que é assim... Ah, fala muito em enriquecer, ganhar dinheiro e tal. Mas eu não conheço ninguém rico. Então, onde estão essas pessoas ricas? E junto com isso, elas têm essa dúvida de... Será que a prosperidade é para mim? Porque eu faço tanta coisa, trabalho tanta coisa, sigo tantas coisas e nunca consigo alcançar prosperidade. Ótimo. Elas estão errando aonde? Ou elas não estão errando? Boa. Primeiro, a prosperidade é para todo mundo. Todo mundo nasceu num ambiente do planeta Terra. Porém, as oportunidades são realmente diferentes. A gente não pode dizer que uma criança que nasce numa favela e uma criança que nasce num bairro de classe média tem as mesmas oportunidades. Mas tem os mesmos potenciais. Então, sim, para algumas pessoas, as oportunidades são diferentes, mas os potenciais sempre iguais. Porém, o que está acontecendo de 20 anos para cá e só piora é que o fato de você ser de família rica tem piorado as suas chances de prosperar. E o fato de você ser de família muito escassa, muito carente, mas com ambição, facilita. Se você for olhar, os maiores casos de transformação financeira e prosperidade são de pessoas que não tinham nada e cresceram na vida. 65% de todos os bilionários do mundo ficaram bilionários depois dos 65 anos. E acredite, 70% são self-made. Ou seja, eles encontraram a riqueza vindo do zero. Então, a gente tem que saber que em grandes números, a escassez, a dor financeira, ela é, com certeza, um processo de aprendizado quando a pessoa quer. Quando ela não se vitimiza. Quando ela decide, ela passa por um período difícil de dedicação, mas ela consegue justamente pela resiliência que ela tem de estar numa situação financeira não tão adequada. Enquanto quem já nasce em berço de ouro tem muito menos resiliência porque não é treinado nisso. Há muito que se diz que o brasileiro é um dos melhores administradores de empresas do mundo, por conta das oscilações que nós tivemos. Em especial os anos 70, 80, 90, que a gente tinha plano econômico atrás de plano econômico, inflação. Os administradores brasileiros adquiriram um calo, adquiriram um músculo de lidar com oscilações. Então, existe esse lado que a priori não parece bom, mas ele é real. Então, quando você está numa situação difícil que você tem que sobreviver e que você tem que brigar, matar dois leões por dia, você acaba desenvolvendo uma resiliência. A resiliência é a capacidade de você tomar porrada e voltar para o estado zero. É o bambu. O bambu enverga e volta para onde está. Se ele envergou e voltou metade e não voltou tudo, quer dizer que a resiliência é baixa. Quando você faz isso com um arame, às vezes você entorta o arame e não volta tudo. Então, a resiliência, você toma porrada e volta. A resiliência é desenvolvida e dá às pessoas a oportunidade de conquistar. Agora, as oportunidades são diferentes. Uma pessoa de classe média alta estuda em um lugar melhor, já fala inglês, já estuda. Só que isso não necessariamente se traduz em prosperidade, porque agora vamos para o segundo ponto. As pessoas dizem que não tem pessoas ricas perto dela. Em todos os lugares tem gente rica. O que não tem em todos os lugares é gente próspera. Riqueza é só dinheiro. Prosperidade é dinheiro e outros atributos. Não há prosperidade sem dinheiro. A pessoa fala assim, eu sou rico de amor, eu sou rico de alegria, eu sou rico de família. Tem dinheiro? Não, então não tem prosperidade. Sabe, não dá para se enrolar. Prosperidade é abundância. Abundância do bem-estar, abundância das coisas boas, abundância de estar alinhado consigo mesmo. Abundância de se gostar quando acorda de manhã e se olha no espelho. Apesar de estar descabelado, aterruga, se gosta. De ser a pessoa certa, de estar bem com a própria personalidade. De não ligar muito para o que os outros pensam. E ter dinheiro para viver seus sonhos, seus objetivos. Então prosperidade é ser feliz, ser saudável. Ter grana, ter liberdade. Gostar de quem é. Eu sempre digo, o que é prosperidade? É gostar de quem se tornou e gostar do caminho que está indo, da pessoa que está se tornando, do que está se conquistando, do que pode fazer. É um estado de estar de bem e se sentir livre. Então prosperidade é para a liberdade. E a liberdade é a flora da gente que a gente tem de melhor. Então quando a gente fala, não tem pessoas ricas ao nosso redor. Verdade. Eu já morei em bairro pobre. Eu sou de Pirituba. E Pirituba evoluiu demais. Mas quando a gente foi morar em Pirituba, o meu pai e minha mãe, minha mãe conta que minha mãe dormia com o revólver de baixo travesseiro. Meu pai policial. Então tinha o revólver da polícia e tinha o revólver dele. E aí ele saía e fazia a ronda, fazia plantão, ficava fora de casa e tal. E aí minha mãe ficava sozinha. Do interior, fui morar lá em Pirituba, na rua João Batista Figueiredo. Você conhece Pirituba? Não tinha saneamento básico. Não tinha nada. Era a carência total. E a casa era muito desprotegida. Então minha mãe dormia com o revólver de baixo travesseiro, sim. E o meu pai era policial e meu pai dava aulas de tiro para minha mãe ver que loucura é essa. Pergunta para minha mãe. Graças a Deus ela disse que nunca deu um tiro na vida. Que não foi em treino. Então o que eu quero te dizer sobre esse aspecto é que existe sim um processo que leva as pessoas à prosperidade. E esse processo precisa ser descoberto. Mas quem não chega à prosperidade fala. Ah, eu moro em bairro pobre, você pobre. Eu vim de família pobre, você pobre. Antigamente as chances disso se perpetuar, check. Por quê? Porque não tinha livro. Porque não tinha vídeo do YouTube. Não tinha podcast Mundo Próspero. Não tinham treinamentos. Não tinha nada. Não tinha aquele filme do segredo que virou a cabeça das pessoas. Hoje mesmo qualquer pessoa no maior nível de carência já aprendeu algumas coisas. E ela entende que para ela prosperar existe um conjunto de coisas que eu pretendo começar a explicar aqui para você. Logo, o que a pessoa faz que ela não prospera? A prosperidade que a pessoa tem vem da programação que ela recebeu ao longo da vida. Que programação é essa? A programação é tudo que eu acreditei. Tudo que as pessoas ao meu redor acreditam. Todo o conjunto de pensamentos e sentimentos que eu tenho sobre dinheiro. Por exemplo, eu aprendi que ter sócio era ruim. E o meu pai, que eu amo, que é um herói na minha vida, ele sempre falou ser sócio é ruim, ter sócio é ruim, ter sócio é ruim. Me apareceu a oportunidade de ser sócio da Patrícia há 20 anos atrás, eu tremia de medo. Por quê? Porque eu tinha crença que ser sócio é ruim. Outra coisa, eu trabalhei dois anos no consultório de graça, meus primeiros dois anos como terapeuta. Sabe por quê? Porque eu entendia que o que vinha de graça tinha que ir de graça. Só que isso é real, mas a percepção do que vem de graça vai de graça é tão confusa. É muito confusa. Então eu vim de uma base católica, depois o meu irmão foi milagrosamente salvo pelo kardecismo, pelo espiritismo. Então tinha esse caldeirão cultural e espiritual na minha família de várias influências. Meu pai sempre frequentou a Umbanda, minha mãe foi para a Sétio Anoê, depois ela fazia a canalização da chama violeta, depois ela fez curso de reiki. E o meu pai também foi evoluído do lado dele, sempre, os dois, sempre trabalhando em causa social, sempre, sempre, sempre batalhador. O Bruno mais novo, o Gustavo do meio, a Paula mais velha, nasceram disso. Então eu sou uma pessoa totalmente universalista e a televisão apagou. Será que a energia é pesada? Acho que não. Não, mistérios da alma acontecem. Então o que acontece é que nesse contexto, toda a base que eu tinha sobre dinheiro e prosperidade, minha mãe dizia, quem guarda tem. O meu pai dizia, tem que guardar para os maus momentos. O meu irmão dizia, a vida é curta, tem que curtir. A minha irmã sempre tinha dinheiro, o meu irmão sempre gastava tudo. E o que é isso? Isso é reflexo desse lugar que a gente convive de pessoas que pensam igual. Infelizmente, a gente aprendeu com os nossos pais o mínimo para viver e ter uma integridade, ter moral. Mas eles não são as melhores referências para ensinar e assim a gente tem que honrar nossos pais. Mas a gente acha, a gente confunde intimidade com expertise. O pai e a mãe da gente ensinam os princípios mínimos. Depois a gente tem que buscar. Só que a gente acha que o pai e a mãe é referência de dinheiro e vira, porque pai e mãe é referência. Tipo, o sol e a lua é referência da terra. Então eles viram referência também para dinheiro. E a gente herda deles o que eles herdaram dos seus pais, avós, enfim, o que é sobre dinheiro e prosperidade. E hoje a gente tem mais de 118 crenças. Então, para responder a sua pergunta, qual que é o problema? Eu tenho que pensar de um jeito diferente. A programação mental inconsciente que eu tenho é a que gera a prosperidade que eu tenho. Se eu mudar essa programação mental inconsciente, eu vou ter outra prosperidade. Logo, o dinheiro que você tem é pela programação que você tem. Se você quer ter um novo dinheiro, uma nova prosperidade, você tem que ter uma nova programação. E essa programação, qualquer pessoa pode mudar, então. Todo mundo pode mudar essa programação mental, limitar essas crenças limitantes e prosperar. Prosperar. Assim, só que vamos falar real aqui. Vamos imaginar uma teia de aranha. Um fio, outro fio, outro fio, vários fios criam a teia. Então, as crenças limitantes que a gente tem, tipo, dinheiro não dá em árvore, quem tem dinheiro é esnobe, se você tem muito dinheiro vão te sequestrar, se eu tiver muito dinheiro vão querer o que é meu, não põe a bolsa no chão que leva dinheiro embora. Eu tinha essa crença. Você tinha? Eu vou deixar a bolsa no chão e ia me deixar pobre. É? Quer ver outra crença que eu tinha? Que eu não podia ser mais que o meu pai. Não sei porquê. Isso é muito normal. Tem muita gente que tem essa crença. Eu não posso ter mais dinheiro que o meu pai. Quer ver outra crença que eu tenho? que tinha que os ricos não vão para o céu, que os ricos são desonestos, que os ricos são esnobes. Eu tinha essa crença. E a maior parte dos ricos que a gente conhece por aí são pessoas que ajudam muito, que fazem muita coisa boa, que contribuem muito. Oi, se alguém precisar vir aqui para mexer, a gente mexe, tá? Não tem problema, não. Você tem razão, é um cabo, é o Osmar? Conhece o prêmio do Osmar? Osmar Contato? Não. Osmar é o nome do meu pai. É, Osmar Contato. Entendi, não sabia que era Osmar. Osmar já nasceu com 60 anos, 50, né? Osmar. A gente não tem uma criancinha Osmar, né? Não, não tem. É tipo Odete, né? Também não tem. Dona Odete, a senhora entende o que eu estou falando. Logo vai ser Bruno, né? Logo vai ser Bruno, eu sei. Então, o que eu quero lembrar sobre esse contexto é que essas crenças são várias. É mais fácil um camelo passar no buraco do agulho do que um rico entrar no reino dos céus. Quem é rico é snob. Os ricos fizeram alguma coisa errada. Para você ser rico, você tem que ter um padrinho. Para que ganhar dinheiro se essa vida só se vive uma vez? Todas essas são crenças. Cada crença é um fio da teia. Imagina que 30 dessas crenças se encontram. Elas formam uma teia. Sabe como eu chamo essa teia? Paradigma. O paradigma é a programação. O que é a programação? Um monte de informação que eu tenho sobre aquilo. Veja, como que a gente faz? A gente vai adestrando um cão, um cachorro, um gato. Você vai criando vários comandos e esses comandos vão criando um condicionamento mental para o bichinho. Faz sentido? Faz. Nós vamos criando esses condicionamentos mentais e esses condicionamentos mentais vão criando nossa prosperidade. Você cria condicionamentos mentais e os seus condicionamentos mentais criam prosperidade. Ou a falta dela. Então foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a quebrar os condicionamentos mentais, eu comecei a quebrar a escassez e entrar na prosperidade. Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode. Mas não é simples. Você não encontra num livro. Aqui está falando alguém que já escreveu 26 livros. Então eu não ousaria falar mal dos meus livros que já mudaram a vida de tantas pessoas. Mas a mudança de crença, Thais, ela pode acontecer de duas maneiras. No caso, a mudança de paradigma. Sabe quais são essas duas maneiras? Quais. Número um, por um choque traumático forte. Torres Gêmeas, Brumadinho, Itajaí, enchente recente aqui do Rio Grande do Sul. Sei lá, essas coisas que você vê por aí que destroem um mundo, que destroem uma família. E às vezes coisas menores que não aparecem em jornal, mas é daquela cidade ou daquela família. Um choque emocional tão forte. Sabe qual foi pra mim? Um acidente, bati de frente com o caminhão, fiquei preso nas ferragens, quase morri. Isso pra mim foi uma forte quebra de paradigma. Porque daí vem um pensamento muito forte com dor emocional, com obrigação de pensar diferente. E em segunda, a segunda forma é com exercícios repetitivos que acionam o inconsciente da forma certa. É como aquele jardim que nasce aquelas conhecidas como, é, aquelas ervas daninhas, que eu não sei o nome, que tem uma cebolinha que vai lá atrás. Vai lá no fundo. Lá na minha casa a gente tem até um garfinho assim torto, que a gente coloca pra tirar essa plantinha que dá no meio da grama e que tem uma cebolinha, ela não sai, é um nó que vai fundo. Os paradigmas são isso. Os paradigmas são tão estruturados que fazem com que a gente reaja às condições do dia a dia? Não racionalmente. Quando você vê, você já tá agindo. E digo o pior, isso tá também presente no processo de emagrecimento. Quem é magro, quem é saudável, tem uma programação mental pra saúde. E quem é gordinho, é desequilibrado, tem uma programação mental pra isso. Na prosperidade é a mesma coisa. E eu achava que não, achava que pra ter dinheiro você tinha que ter sorte, que não tinha nada dessas besteiras, que isso daí era sorte. Essas coisas todas e não. Então é um conjunto de crenças. Essa programação mental, ela infelizmente é deturpada no YouTube, tem áudios de programação mental e a pessoa acha que não tem que fazer nada. Isso não funciona. Não funciona mesmo. Se você colocar num nível de 0 a 10 de importância, esse daí é 0,01%. Não quer dizer que não influencie um pouquinho, que não mude a frequência, que não altere a sua frequência cerebral e corporal. Sim, isso faz, mas é tão pouco que no máximo pode dar um estado emocional alterado pro bem, por exemplo. Mas não resolve. Só que a gente é imediatista e acha que vai assistir um vídeo no YouTube que fica fazendo uma coisa mil vezes e que vai resolver. Não resolve. Mudar crenças limitantes exige exercícios repetitivos. Número 1. Esses exercícios, a gente fala mais depois. Número 2. Você tem que mudar os seus convívios. Número 3. Você tem que ter metas. Número 4. Você precisa ter mentores. Se tem uma coisa que se eu pudesse voltar lá atrás e falar Bruno, o que lá atrás você faria de diferente? Só uma coisa. Não preciso nem dizer. Eu queria fazer tudo sozinho. Eu consigo. Eu leio o livro. Eu estudo. Pra que eu vou contratar mentor? Eu vou pagar uma consulta pra alguém? Eu vou pagar um curso? Não, eu chego lá. Que besteira. Porque mentor curta tempo. Mentor te tira de drama. Mentor te ajuda a fazer perguntas que você não sabia o que fazer. Mentor. É uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Conhece o caminho. Já foi e voltou 3 vezes. Sabe te levar e te trazer. Então, essas coisas mínimas fazem o resultado assim. Eu tenho um dos mentores meus americanos. Eu ia te perguntar isso dos teus mentores. Eu tenho vários. Eu acho que mentor é... Você tem que ter um mentor pra tributação. Se você tem a empresa. Você tem que ter um mentor pra organização de time. Você tem que ter um mentor pra liderança. Dependendo do nível que você cresce, você pode ter vários mentores na sua vida. E mentor não é mentor espiritual, tá, Thaís? Que muito da minha audiência gosta de espiritualidade. Mentor não é mentor espiritual. Mas pode ter também. Como o Chico Xavier tinha o Emmanuel. Emmanuel. Não, pode ter. Mas o mentor que eu estou falando aqui é alguém com expertise numa área. Por exemplo, você escreve muito bem. Você pode ser mentora de escrita, de redação pra muitas pessoas. Mas aí eu vou perguntar, você pode ser mentora de corrida de alguém? Não. Eu não sabia se você corria ou não. Não, não corro. Então, não pode. Então, o mentor é alguém que tem um expertise muito bom e que ajuda outras pessoas a acelerar o processo de conquista daquela expertise. Então, eu tenho vários mentores na minha vida. Eu tenho uns três ou quatro agora que eu sou empresário há um bom tempo. E um dos erros que a gente comete é querer ir sozinho. Achar que dá conta. Não dá. Porque, vamos supor. Já assistiu o filme de guerra, o filme de luta, o filme de ação que o cara, ele próprio tem que dar ponto nele mesmo. Aquele ser humano é casca grossa. Tu dá ponto nele e você mesmo. Você prefere você dar ponto em você mesmo ou você prefere que um médico que venha ali e faça tudo direitinho pra você? Eu prefiro que um médico que venha. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda. Então, o lance pra quebrar as crenças limitantes é o primeiro. Mas você não adianta só quebrar as crenças. Sabe por quê? Porque crença é que nem unha. Cresce toda hora. Os grupos, a mídia, faz você acreditar num conjunto de coisas que te levam pro buraco financeiro. E é real. Pra mim, TV aberta. Televisão aberta. É redutor automático de conta bancária. Redutor automático de saldo bancário. Isso é até uma expressão que um amigo meu fala, Rodrigo Cardoso. Televisão é redutor automático de saldo bancário. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque as crenças que estão nos programas de TV aberto são crenças sempre contrárias à prosperidade. Contrárias ao sucesso. São poucos os filmes, as séries, os jornais, a TV que estimulam o crescimento, o individualismo, a autorresponsabilidade. Ao contrário. Querem falar que a culpa não é sua, que você tem que pagar pra alguém pra resolver tua culpa. Que vai vir um Deus que salva, enquanto que a gente sabe que pra gente ser salvo, a gente tem que fazer a nossa parte. Coisas desse tipo, sabe? E isso tudo vai criando na gente uma estrutura praticamente construtora de escassez. E aí a gente fica achando que não é próspero porque não estudou. Não é próspero porque não nasceu em família rica. Não é próspero porque não teve sorte. Não é próspero porque não teve oportunidade. E na verdade não é. A gente não é próspero porque a gente tem um programa de computador de escassez. Que eu chamo de escassosfera. Se você tirar a escassosfera da tua cabeça e instalar a prosperosfera, não importa quem você seja, onde você esteja, o que você esteja fazendo, você consegue prosperar. Então, eu ia chegar na escassosfera, que também é uma das perguntas, né? Que a gente recebe muito aqui, que o que seria a escassosfera? Então, a escassosfera... E como chegar na prosperosfera? Um dia eu tava deitado, sentado no meu sofá assim. Às vezes eu chego do trabalho, aí eu sentei no sofá, aí fiz um chimarrão, virei a cadeirinha e fiquei olhando pro vale, assim. Tava quase escurecendo, fiquei olhando, fiquei olhando. Falei, nossa! E era um dia, sabe aqueles dias que o tempo tá muito seco e forma uma camada de poeira, assim, no ar? Eu vi aquela camada, falei, nossa! Tô vendo uma camada, como se fosse uma camada da atmosfera, né? Aí eu fiquei viajando, assim. Eu falei, nossa, a gente tá envolvido por isso, né? Aí me veio na cabeça, falei, nós estamos envolvidos por isso, mas nós estamos envolvidos por uma atmosfera de pensamentos que levam à escassez. E me veio... Então, isso é uma psico... Psico é de mente, de alma. Psicosfera. Ou seja, uma atmosfera criada por pensamentos de escassez. Essa atmosfera criada por pensamentos de escassez, ela é uma linguagem... Por exemplo, se você vê um programa de TV de futebol, de comentarista pós-jogo, você vai ver toda a linguagem. Não, porque daí ele fez a pressão média no bloco baixo. Você vê que é uma terminologia de comentarista de futebol. Quando você vê a conversa na escassez-rosfera, é assim, é, tá podendo, hein? Tá rico, hein? Uh, conta pra nós o segredo. Eu tô dando só um exemplo, todo mundo sabe o que eu tô falando. Existe um conjunto de coisas de reclamar da vida, de colocar a culpa nos outros, de não fazer o que tem que ser feito, e que a gente não percebe que a gente vive. E imagina que tem palavrinhas assim, gritando no ar, aos milhões. Nós vivemos na escassez-rosfera. E sair da escassez-rosfera é o grande segredo. Se você sai da escassez-rosfera e você entra na prosperosfera, você começa a ter ideias de grana. Você começa a ser chamado pra projetos que vai ter grana, que vai ter prosperidade. A gente tem que entender que prosperidade, escassez financeira, dificuldade, dureza... E quando eu falo de dificuldade, dureza, não é morar num lugar que não tem nem esgoto, abastecimento. Não é não ter dinheiro nem pra pagar as contas. Ou não é passar pelo que eu passei, que não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz, cortou duas vezes em 45 dias. É você que tem uma empresa, você que é um bom profissional, e mesmo assim, tá às mínguas. Você que tá numa empresa boa, que você tem o teu próprio trabalho, ou que você trabalha pra alguém, ganha bem, mas tá difícil. A escassez é um sistema que parece que estrangula a passagem da prosperidade na nossa vida. Esteja você morando num apartamento lindo, morando num lugar mais simples, a escassez é um estado de espírito que independente se você tem pouco ou se tem muito, ela vibra. Tem gente que ganha pouquíssimo e não tá em escassez, e tem gente que ganha muito e está em escassez, só pra deixar isso claro. Então, essa questão da escassez, ela é um conjunto de coisas. Primeiro, as crenças, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente repete. Reclamação, meu Deus, reclamação é uma das coisas que mais coloca a gente na escassosfera. Culpar o outro, não assumir a autorresponsabilidade, não saber sua missão de vida. Se vitimizar. Se vitimizar, isso. Esses são coisas que você coloca na escassosfera, e isso vai alimentando a tua vida. É como se você tivesse um chip, sabe? Um chip de computador, você coloca na tua cabeça, e você tá na escassosfera. E acreditar nesses pensamentos, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, ah, o dia que eu ganhei na loteria, eu vou poder, o dia que eu me aposentar, eu consigo. São pensamentos que limitam o teu poder pessoal. São pensamentos que não te permitem ser tudo que você nasceu pra ser, e te fazem ser o que dá pra ser. Eu chamo isso de bonsai, né? Você atrofia. O bonsai era uma árvore pra ser enorme, plantada na terra, e virar um pinheiro negro enorme, uma pitangueira enorme. Mas ele tá ali atrofiado, que ele tá sendo determinado pelo tamanho máximo do vaso. Aquele bonsai só cresce o máximo que aquele vaso permite. O que é o vaso? É o conjunto de crenças que a gente tem. Os paradigmas, né? Os paradigmas. Então, voltando um pouquinho na escassosfera, tem como a pessoa estar na prosperosfera, mas ela vai ter pensamentos de escassosfera, né? E daí faz o quê? Como eu tenho todos os dias. É, e daí, como é que a gente... Como a gente fica o tempo inteiro, é uma briga de luz e sombras. Só que me acompanha. Quando você não conhece a prosperosfera e a escassosfera, é uma frase que eu falo sempre, que não tem problema você ter inimigos. Desde que você saiba quem são e como que eles agem. O problema é quando você não sabe que tem inimigos. Então, eu acho que um dos principais objetivos desse programa é dizer assim, existe. Não é um demônio, não é um cara com um garfo. É um conjunto de pensamentos, é um campo psíquico de muita informação, de muita gente falando. E todas essas informações, elas suscitam a escassez. Então, uma coisa que eu quero comentar sobre isso é que o... Bob Proctor, não, Bruce Lipton, ele criou um livro chamado Biologia da Crença e nesse livro ele explica que o ambiente que a pessoa convive é mais impactante para a mudança de vida e prosperidade do que a própria genética. Ou seja, a genética passa num nível de importância quase nulo para prosperar comparado ao ambiente que a gente está. E por que, Thaís? Porque o ambiente que a gente está é o conjunto de tudo que as pessoas falam e sentem. Logo, a gente, estando num ambiente errado que só fala de política, é óbvio que a política é um lixo, sempre foi. Não é esse governo, é de todos os governos. Eu sou uma pessoa que não nem fala de política. E eu sei que muita gente fica brava. Qual que é o meu grau de poder de influência na questão política? É zero. Não, mas você com o seu canal poderia ajudar. Não posso, porque esse canal não é para isso. Agora, como que eu posso ajudar as pessoas a pensar fora disso? Como que eu posso ajudar as pessoas a viver num mundo de abundância? A influência que eu tenho sobre isso em relação ao que eu poderia ter na política é muito diferente. Outra coisa, eu não tenho dom para a política, eu não tenho afinidade, eu não gosto, eu não quero. Graças a Deus, porque cada um no seu quadrado. Tem pessoas que nasceram para a política, tem pessoas que nasceram para fazer o que eu faço. Então, o ambiente que a gente vive, esse ambiente, ele vai fazer você reforçar suas crenças ou expulsar suas crenças. Então, todas as vezes que você vibra na escassosfera, você com certeza está alimentando o ambiente. Mais pessoas naquele lugar, mais pessoas reforçando aquilo. Para você fazer uma quebra disso, você tem que fazer um pacto familiar, você tem que fazer um pacto entre as pessoas. Por exemplo, há muitos anos atrás, quatro casais fizeram um pacto. Vou te falar quem são. O Bruno e a Aline e a minha esposa. O Nico e a Amanda. O meu sócio e minha sócia, a Patrícia IPH. E o Ronaldo Galas e a Kátia. Nós nos fizemos um pacto de prosperidade. Funcionou. Todos estamos ricos. E o que começou esse pacto? Como começou? Porque agora, você fala, tu é rico ter empresa, tu não sei o que. É, mas era 2005, 6, 7, eu não lembro. Começamos a trocar livros sobre prosperidade. Começamos a trocar os melhores livros sobre enriquecimento, prosperidade, vida financeira. Cada casal comprava, dava para o outro e aí vai. E nesse momento, eu quero te falar com sinceridade. Talvez alguém que ganhou o livro de mim vai lembrar e falar, putz, eu dei esses livros para todos os meus familiares. Entendeu? Todos leram? Não sei, provavelmente não. Eu dei esses livros para esses familiares. Não é um livro. Qual o livro que é, Bruno? Não é sobre isso, é sobre a atitude. Porque eu e minha esposa, a gente queria vibrar nos pensamentos certos. Nesse momento, em 2006, 2007, ainda tinha CD, lembra? Lembra. Eu pirateava CD muitas vezes. Você também deve ter feito isso, né? Claro que fez. Claro, claro. Aí eu descobri que era errado. Como é errado? Não pode ser um CD que custa 30 reais. Aí eu descobri que quando eu pirateava um CD, eu estava ferindo uma lei chamada Lei da Integridade. Doeu? Aqui na Luz da Serra, você sabe, não tem um programa pirata. Custa caro para nós, mas é integridade. Eu sei quem está ouvindo aqui. Então, integridade é um pacto. Integridade está escrito suco de laranja 100% integral. Quer dizer, que não foi tirado nada, não foi refinado. A gente tem que estar inteiro, autêntico para prosperar. Logo, o que eu quero dizer, todo mundo consegue prosperar? Consegue, mas nem todo mundo consegue fazer o que precisa. A notícia boa é que não é faculdade. A notícia boa é que não é ser lindo. Se fosse ser lindo, eu não tinha enriquecido. A notícia boa é que não é nenhum superpoder que os humanos não tenha. Que algumas pessoas nascem com e outras nascem sem. Ao contrário, se alguém puser duas pessoas, esse aqui nasceu na classe média, esse aqui nasceu no bairro, na periferia, os dois vão ter acesso a um conhecimento. Qual dos dois você aposta que chegam lá? Eu aposto na pessoa que veio de uma base mais carente. Porque tem mais resiliência e tem mais ambição. Lembra, ambição é vital, ganância é mortal. A partir do momento que a gente começa a entender os meandros, nossa, falei bonito agora, os meandros da escassosfera e você começa a entender que inimigos são esses, você começa a ver como eles agem. Como que esse inimigo age? Não é culpa sua, é culpa do governo, é culpa de Deus, é culpa do destino, é culpa de um espírito, é culpa de uma magia negra, é culpa do vizinho, é culpa do pai. Porque quando eu coloco a culpa em alguém, meu cérebro relaxa. Esse é o mecanismo do cérebro. Por isso que a gente põe tanta culpa nos outros. É um fundamento do cérebro, o cérebro quer viver. Toda vez que ele vê que alguma coisa está tirando a energia dele, ele tenta achar um caminho para aquilo. Então, para você ficar muito tempo sem comer, ele te põe para dormir ou tira a tua energia. Faz sentido? Se você fica com muito pensamento na tua cabeça, o que ele faz? Ele te dá a tontura, ele te deixa meio zonzo, te deixa cansado, te deixa exausto. Isso são fenômenos do cérebro para proteger a si mesmo. O cérebro é muito louco, ele só quer sobreviver. E quando ele percebe que você está aqui tentando achar responsável, ele logo coloca a culpa. É no café. Porque daí quando sai do café ele relaxa de novo e não gasta energia. Ele quer sempre voltar para a zona de conforto. É, ele quer voltar para a zona de conforto. Você lembra do livro que eu escrevi, O Fim do Idioto Interior? O Fim do Idioto Interior fala isso. Que é o quê? O cérebro precisa achar alguém para colocar a culpa para ele não achar a verdadeira causa. Porque a verdadeira causa faz gastar tempo e energia. Então, aqui, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar. Todo mundo que quiser pode prosperar. e tem uma coisa mais linda ainda para dizer. Em tempos de internet, uma pessoa que toma decisão em 30 dias, ela tem um grande salto financeiro. Se ela fizer exercícios continuados, que é a turno inconsciente, se ela mudar seus grupos, se ela tiver mentores, se ela tiver um método para fazer isso, em 30 dias, ela é uma outra pessoa. em 30 dias, ela quebra a escassosfera e começa a criar a prosperosfera. E aqui nesse mundo, vai falar assim, ah, mas como eu consigo isso se meu marido é negativo? Como eu consigo isso se minha esposa não sei o quê? Como eu consigo isso se eu ganho tão pouco? Esses comos, essas objeções, a maioria das pessoas que pedem ajuda também tinha no começo, ah, não tenho tempo para estudar. Ah, eu não nasci em família rica. Ah, eu estudei pouco. Isso daí é tudo conversinha. Para você prosperar, você encontra o seu caminho. Isso é que é lindo no século XXI. Todo mundo tem o seu caminho para prosperar, assim como cada planta no reino vegetal tem o seu brilho natural. Assim cada cachorrinho, não tem que ser cachorrinho mais feio, que é a coisa mais linda de tão feio que é. Então, por que a gente vê beleza nos bichos, nos animais de fumação, nas plantas e no ser humano a gente não vê? Então, é porque a gente julga. Mas tem, todo ser humano tem um caminho para prosperar. E eu vou te dizer, todo ser humano já recebeu em vida ou vai receber pelo menos três grandes oportunidades para enriquecer. Só que essas oportunidades não são assim, Thaís. Elas são assim. Elas passam por dentro de você como se fosse uma intuição. Eu sei que eu estou adiantando o assunto. Não, não. Está ótimo. Tá, mas antes da gente chegar, então, nessa, nesse segredo, nessas técnicas, como que tu chegou? Só para dizer, não é que é segredo, é que se eu falar agora eu confundo, eu vou falar, porque não é João Kleber. É que se eu trouxer essa informação antes de contexto, a gente confunde tudo. Pergunta de novo, por favor. que tu chegou nessa... Como é que foi a tua descoberta? Um dia, um dia eu fui para o... As pessoas estão aqui e elas têm, tem tu aqui para ensinar isso para elas, mas tu não tinha ninguém. Como é que tu foi descobrindo? Não, claro, eu nasci em família rica, os meus pais eram experts em prosperidade, e aí eu estudei na Escola Suíça de Enriquecimento Rápido, e depois eu fiz faculdade de Enriquecimento Mental, e eu fui super, tudo deu certo na minha, mentira. Eu estudei a minha vida inteira, como qualquer pessoa de... Eu fui de classe média, é um pouco mais velho, eu posso dizer que eu fui de classe média alta. Quando os filhos da Dona Vera começaram a trabalhar e crescer, e cada um começou a cuidar do seu dinheiro, é impressionante como a nossa casa tinha a prosperidade para fazer as principais coisas. Não era uma família que qualquer um podia, queria viajar de avião, podia. Não era uma família que qualquer um podia fazer tudo, que ia para o hotel, não. Mas assim, o básico a gente tinha. Eu, Gustavo e Paula sempre tinham os nossos carros. A gente jovem, a gente mal fazia 18 anos, todo mundo comprou o seu carro, e foi uma infância legal, uma adolescência legal. Meu pai tinha uma chácara, uma chácara que tinha piscina, a gente brincava muito, bicicleta, sabe? Eu trabalho desde os 11 anos porque queria, porque meu pai incentivava e eu queria. Então, eu fui de uma família de classe média, média altinha, não alta, sabe? Beleza. Só que eu fui treinado para tudo que você tem que fazer, estudar, se formar, porque eu sou do interior, sou de salto, estudar, se formar e trabalhar numa firma. E minha vida era essa. Então, o que eu fiz? Fiz técnica em química, depois eu fiz química industrial e arrumei um baita de um emprego bom para as medidas da época. Foram três. Os três empregos que eu tive, todos foram melhores que o outro em termos financeiros. E aí, quando deu dois mil, acho que foi dois mil, eu tinha tudo isso. Tinha um carro, era um golfe na época. Até hoje o golfe é legal, né, Gabi? Na época eu tinha um golfe. O ano era de dois mil e eu tinha um golfe em 95. era muito foda. Era muito foda mesmo. Para quê? Para 22 anos. Então, eu, para a minha idade, eu estava muito bem para que os outros olhavam. Só que eu vi que eu fui programado para aquilo, estuda, para arrumar um bom emprego numa firma para o cedo ter a sua vida. E aí, eu consegui isso cedo. E aí, acabou. E aí, não sentia sentido. Já tinha... A princípio, já tinha conquistado tudo o que... Não tinha sentido. Eu sempre rezei muito. Eu sempre tive Deus no coração. Eu sou um cara espiritual. Desde cedo. Sempre, sempre nasci com isso. Se eu falar que eu desenvolvi, eu tenho que agradecer meu pai, minha mãe, meu avô, que adorava rezar e que estava sempre enfiado em sociedade vicentina, ajudando os pobres, cortando cabelo de pó. Minha mãe seguiu isso e a gente sempre foi muito espiritual. Só que eu sempre fui. Sempre fui. Mas aí, eu consegui aquilo e acabou. E eu estava em depressão. Eu morava em Porto Alegre, morava sozinho, 22 anos. Morava sozinho, tinha um golfe. Ganhava um salário de uns 4.500 na época. Era um ótimo salário. Eu acho que eram uns 18, 15, 12, 15 mil de hoje. Para morar sozinho era suficiente. Eu tinha liberdade de fazer o que eu queria. Era legal. Era legal. Nesse lado. Mas eu estava infeliz. E aí, comecei a ficar doente. A cada 45 dias, eu ficava doente. A cada 45, eu ficava doente. E muito responsável. Sempre fui para o meu trabalho. Sempre gostei de trabalhar mais do que muitas outras coisas na vida. Como praticar esporte. Praticar esporte ou trabalhar? Trabalhar mil vezes. Amo trabalhar. Então, aí o que acontece? Eu cheguei para o meu diretor e falei, olha, eu estou ficando doente a cada 45 dias. Nos últimos tempos, eu fui isso. Eu trabalho bastante. Então, eu vou começar a fazer banco de horas para quando eu ficar doente, tá bom? Ele, nossa, que responsável. Ficou, elogiou. Que vergonha, né? Olha que ridículo. Ele ficou feliz. Ele achou legal. Ele achou legal. Mas eu, olha, a gente está onde a gente se coloca. Tu nem percebia que tu estava ficando doente? A gente está onde a gente se coloca. Mas todos os dias de manhã eu acordava no meu apartamento em Porto Alegre. Segurava o espelho do banheiro antes de tomar banho ou depois de tomar banho. Me olhava nos olhos. Ficava fitando meus olhos assim. E eu me perguntava, Thaís, quem é você que não sou eu aí dentro? E eu me perguntava. Porque eu me olhava no espelho assim e eu não via. Eu não me reconhecia. E aquilo, até hoje, é muito forte na minha vida. Porque esses dias uma pessoa falou, Bruno, qual é a tua maior definição de sucesso? Eu falei, todos os dias, de manhã cedo, quando eu me olho no espelho e eu me enxergo. Então, se eu não contar a história de Porto Alegre quando eu morava sozinho, a pessoa não vai entender. Porque daí eu sei que faço assim, estamos juntos. Tem dificuldade, tem problema, tem dias bons e ruins. Mas eu me reconheço. É a vida que eu quero. Porque todo mundo oscila, né? Nem todo dia é lindo. Então, esse momento, ele foi fundamental. Eu comecei a entrar em depressão terrível. Aí eu perdi a alegria. Aí não era só doente. Aí eu estava entrando em depressão. E quando eu comecei a entrar em depressão, comecei a procurar ajuda das mais diversas ajudas possíveis. Daí o que eu fiz? Eu descobri que eu queria ajudar pessoas como eu fui ajudado. Eu descobri a terapia holística. Do alôs, do grego, quer dizer o todo. Hoje está na moda, a terapia holística é muito grande. Mas na época não tinha. Eu fui terapia holística há muitos anos. E daí eu abandonei aquela empresa e fui trabalhar como terapia holística. Minha vida estava resolvida. Eu ajudava os outros, eu era feliz, né? Só que eu não sabia cobrar, Thaís. Alguém aqui tem dificuldade de cobrar? Escreve aí nos comentários. Putz, eu não conseguia cobrar. A pessoa falava assim, não tenho dinheiro, não precisa pagar. E aí ficou comum, não tem dinheiro, não precisa pagar. Não tem dinheiro, não precisa pagar. E daí eu comecei a trabalhar de graça. E comecei só a atrair gente que não tinha dinheiro. E aí eu trabalhei, antes de começar, eu comecei de um jeito mais escroto que eu não recomendo para ninguém. Como terapeuta, não, tem que fazer estágio, tem que me preparar. Trabalhei dois anos de graça. Já foi errado. Só que nesse tempo, desses dois anos que eu trabalhei de graça, um ano, um ano e meio, eu trabalhei em paralelo com a indústria. Então eu trabalhava no meu trabalho e à noite eu fazia de graça. Até tudo bem, era a minha doação, mesmo assim erraram. E depois que eu saí daquilo, eu continuei trabalhando de graça em grandes períodos por causa dessas coisas que eu falei. Eu não sabia cobrar, eu não fui treinado para receber o dinheiro da pessoa. Eu fui treinado para no dia 5, no dia 30, no dia 15, no dia 20, sei lá o quê, receber o adiantamento, receber o salário, receber vale, não sei como é que era na época. E aí isso foi terrível, porque eu falei, meu Deus. E aí quando eu fui sendo terapeuta, fui sendo terapeuta, fui sendo terapeuta, eu tirei uma grana quando eu saí da indústria, porque eu ganhava muito bem. E aquele dinheiro, na época, acho que era 23, 25 mil, olha, eram uns 80, 100 mil de hoje. Dava por um tempo para eu viver. E eu fui gastando aquele dinheiro, gastando aquele dinheiro, eu fui gastando tudo aquele dinheiro. Por quê? Todo mês eu tinha, e eu não gastava muito, porque eu já estava no outro custo, mas eu pagava para trabalhar, Thaís, e eu não deixei de fazer curso, eu nunca deixei de fazer curso, eu nunca deixei de me preparar. Estudando, estudando, meu gasto grande, meu gasto grande, meu dinheiro sendo consumido, eu comecei a entrar em desespero, a minha conta ficou negativa, eu já não tinha mais lastro, a minha conta negativa, eu me lastro, batia de frente com o caminhão. Eu era feliz, eu tinha acabado de começar a namorar minha esposa, Aline, eu estava fazendo um trabalho incrível, eu já tinha lançado meu primeiro livro, mas eu não tinha dinheiro para nada. Eu já ajudava os outros, mas eu não me ajudava, e o pior, esse negócio de você ter a programação errada, de achar que, a programação errada me fez, eu bater o carro, eu não tinha nem plano de saúde, porque eu não estava pagando mais, porque eu não tinha dinheiro. Naquela época, eu tinha cortado duas vezes minha conta de luz, eu estava na lona financeira. Então, eu tinha tudo, mas o lado financeiro estava desequilibrado. Então, não tinha coisa errada. Eu sofri um acidente, aí eu fui na lona financeira total, acumulei dívidas, em três meses eu acumulei dívidas para três anos. Daquele dia em seguida, eu fiquei três anos pagando conta e dívida. Não tinha lastro, não tinha plano de saúde. Minha mãe viajou de São Paulo para cá para pagar meu plano de saúde, para pagar meu hospital, para dar uma força. Meu irmão, que estava trabalhando no Rio Grande do Sul, milagrosamente, me ajudou com uma grana que eu fiquei pagando três anos para ele. Então, foi um furdunço. E aí, eu voltei, fiquei 90 dias de favor na casa dos meus sócios, PH e Pathy, morando lá. 91 dias, saí da casa deles e fui retomar minha vida. Entreguei a casa antiga, peguei apartamento novo, uma barata, aquela dívida do caramba. Passando um mês, dois meses, aquela pilha de conta para pagar em uma mesinha dessa cor, só que pequenininha. Eu olhei aquela pilha que vinha por debaixo da porta nos boletos, eu devendo, já tinha cortado a luz de novo. Eu olhei aquilo, me deu uma gastura no estômago. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu ajudo as pessoas. Eu me senti injustiçado, Thaís, eu ajudo as pessoas. Eu caí de joelhos no chão, assim, eu olhei para cima, comecei a chorar, chorar, chorar. Falei, Deus, esqueceu de mim, o que eu estava fazendo de errado? Chorei que, copiosamente, fiquei uns minutos chorando, passou aquela sensação, eu dei dois socos, eu respirei fundo, voltou a minha força, eu dei dois socos no chão, eu ergui os dedos para cima, eu falei, acho que eu vejo, acontece o que acontecer, eu vou aprender a enriquecer. O senhor escreve aí? Falei, o senhor escreve, eu vou aprender. Aquele dia eu tomei uma decisão. E na minha opinião, não foi anos depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu prosperei. Não foi anos depois, quando meus livros começaram a dar certo, quando minhas palestras foram requisitadas, ou quando a minha empresa começou a crescer. Para mim, eu prosperei ali, tá isso? Então, eu sempre falo, prosperidade é uma decisão. Por quê? Talvez é a decisão que você precisa tomar assistindo esse podcast aqui. Quando eu tomei a decisão, que eu ia estudar tudo que eu pudesse para aprender. E eu estudei. Eu fui atrás de professores, de pessoas que... Eu comecei a entrevistar empresários, eu morava em Gramado, na época eu era uma pessoa pobre, quebrada, numa cidade rica. E isso foi um presente para mim. Na época eu me sentia humilhado, mas a riqueza de Gramado não me deixava covardar. Se eu tivesse quebrado num bairro pobre, numa cidade pobre, que todo mundo estava acostumado com aquilo, a pobreza não ia me ofender. Mas eu estava pobre, quebrado, financeiramente, sem grana, estourado, num lugar onde todo mundo era rico, num lugar onde todos os dias para eu caminhar, fazer meu exercício, eu passava em 40, 50 restaurantes topíssimos. Eu passava em 4, 5 hotéis, 5 estrelas. Eu passava por pessoas que vinham do mundo inteiro para passear em Gramado, que Gramado é lindíssimo. E aquilo me fez, eu não aceito a pobreza. Então eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu falei, eu vou. E isso tem uma característica. Eu sou meio burrão, aquele que demora para aprender, mas que eu não aprendo, sabe? E aí eu comecei a estudar, 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 aplicar, estudar, aplicar. E nessa época eu e o Pathy já trabalhava junto, explicando. Eu tive acesso a livros, sabe aqueles livros desmontando? Eu tive acesso a conversas com empresários que quase não falavam nada para ninguém, falavam para mim. Eu entrevistei empresários que eles nunca contaram o segredo deles para a família, para ninguém, e contaram para mim. Eu acho que lá atrás algum anjinho falou, fala para esse menino que um dia ele vai escrever livro, ele vai ensinar mais pessoas. Eu sou muito grato até hoje. E eu fui descobrindo padrões que essas pessoas tinham, jeito de pensar, jeito de sentir. Eu fui descobrindo que essas pessoas não eram nada daquele rico que a novela, que o filme falava que o rico é errado. E aquela referência que eu tinha, eu falei, se rico faz mal para os outros e rico é desonesto, esses daqui não são. Se rico é tudo desnobe, esses daqui, olha o que eles fizeram. E eu fui aprendendo muito. E aí livros e cursos que eu fui fazendo e tal, as coisas começaram a dar certo. Dois anos depois, a minha grana, o que eu ganhava, aumentou. Três anos depois, aí meu patrimônio zerou, porque eu estava devendo tudo. Daí meu patrimônio zerou, já o outro ano eu dobrei, o outro eu tripliquei, o outro eu dobrei, o outro eu tripliquei, nunca mais parei com isso. E daí eu vi que eu tinha um método na mão. E como professor, eu já ensinava terapias naturais, eu não ensinava a pessoa prosperar. E aí é muito fácil, porque no campo da terapia, 70, 80% das pessoas reclamam de quê? De conquista, que o dinheiro poderia ajudar. Não é a pessoa, ai, estou sem grana, mas ela reclama, eu queria viajar, não posso, eu queria ter uma casa melhor, não posso. E qual que seria a solução? Para elas, o dinheiro. Então, conectar as terapias que eu fazia com terapia financeira, com terapia de mentalidade, começou a ser um caminho natural. aí em 2017, não sei se esse vídeo não tem não, né? Em 2017, tem o vídeo do Propósito na Balava? Não tem não, né? Porque eu ergue o braço, não tem. Mas de uma hora, vocês, quem já me segue, uma hora você vai ver. Em 2017, a gente estava em um evento no Rebouças, no Túnior Rebouças, em São Paulo, tem ali um centro de eventos. E no meio de um exercício que era para os alunos, que cada um revelava o seu propósito na Balava, tinha 600 pessoas no auditório. eu ergui meu braço e no meio do evento foi o meu propósito na Balava é ajudar as pessoas a enriquecer. Eu consegui, eu vou ensinar outras pessoas. E ali, a gente mudou o nosso trabalho do Luz da Serra, que era mais de espiritualidade, o pessoal da terapia natural, para a prosperidade. E nós começamos a ensinar. Nós criamos um curso chamado Aura Mani, que transforma as pessoas assim, com esses exercícios. Nós criamos maratonas gratuitas. Eu, a Patrícia e agora o Luiz, juntos, nós fizemos o maior conteúdo gratuito, empilhado e continuado do mundo sobre o pensamento próspero, a ciência da mente para enriquecimento. Com as maratonas da riqueza, maratona de dinheiro próspero, maratona de dinheiro magnético, maratona de fonte magnética do dinheiro, maratona de dinheiro no bolso, maratona de liberdade financeira, máquina da prosperidade, aulas e mestres da prosperidade, aulas, aulas, conteúdos. Então, quem segue a gente, Thais, não tem nem como dizer assim, ah, eu não tenho como prosperar porque tudo que vocês fazem é pago. Não mesmo. O conteúdo gratuito que a gente tem, o pago é quando a pessoa quer avançar, que ela tomou a decisão e também é um conteúdo que dá resultado. Não tem você fazer um curso de prosperidade e custar. Ah, me custou dois mil aquele curso. Não, não pode custar. Você faz, ele te ensina coisas que dá resultado, entende? Então, já que a gente já falou do Aura Manu, eu queria que tu explicasse um pouquinho desse troféu que a gente tem aqui na mesa. Tá, esse troféu aqui. Que vários alunos postam em depoimento, postam fotos. Você sabe que eu uso muito a expressão governança financeira. Eu não suporto a expressão inteligência financeira. Por quê? Não sei se porque na escola eu era meio burro e aí quando eu falava que alguém era inteligente eu me sentia ofendido. Porque é assim, a inteligência dos outros ofende a gente. Eu sei que é eu que tenho que fazer terapia. Mas o tempo passou e eu entendi que a gente também nem precisa ser inteligente para ser rico, próspero. Não precisa saber? Não precisa. Você precisa dominar, não? Você sabe que tem uma pesquisa, tem um livro que fala sobre isso, Milionário Moro ao Lado, que chega um nível de prosperidade nas pessoas acadêmicas e ela não passa daquilo. Ou seja, há uma impressão de que quando você faz formação e vai se especializando academicamente, você vai ascender financeiramente, mas a curva faz assim. Assim que você chega no nível de mestrado, PHD, ele estabiliza muito. Ou seja, determinado nível de intelecto trava o teu crescimento. Te coloca um vaso que nem o do bonsai. então está mais do que comprovado que faculdade entre tantos elementos para um ser humano enriquecer, faculdade não é o relevante. Não é o relevante. Não, mas a medicina não é. Quantos médicos tem aí que estão passando fome? Quantos médicos estão aí que não ganham nem para pagar suas contas? Não, mas quantos advogados não trabalham com isso? O advogado virou outra profissão. Esses dias foi um cara lá arrumou um negócio lá em casa e ele falou porque eu fiz a advocacia e não consegui concluir e tal. Eu vi que ele estava ferido ele queria falar ó, estou fazendo um serviço na tua casa aqui mas eu sou um advogado mas eu sou um advogado e eu saquei aquilo eu falei amigo, você fez a advocacia eu fiz direito e não deu certo aí eu não deixo passar com bastante amor eu falei eu vi que você falou com dor eu falei é, eu queria era meu sonho eu falei número um se é teu sonho dá para mudar e número dois o que é mais honrado? Você está preocupado com o que os outros vão pensar por isso que você fez questão de falar que você era formado e a gente teve um bom papo ali todos os trabalhos são importantes mas o que as pessoas têm que entender? Que fazer o que todo mundo faz costuma pagar pouco e é por isso que um bom pedreiro ganha mais que um advogado médio um bom pedreiro ganha mais do que um enfermeiro médio por quê? porque a construção civil sempre está em alta e tem muita demanda de pedreiro bom então eu tenho um amigo meu pedreiro que é de 30 mil para cima que ele faz e aí quantos engenheiros civis não fazem isso? Entendeu o que eu quero dizer? Logo a questão do dinheiro ela tem muitos elementos e faculdade não é uma delas então quando eu decidi que eu ia fazer um programa para ensinar as pessoas a prosperar eu olhei para o mercado e falei não é inteligência financeira é governança financeira e eu comecei a ver aquilo que materializava uma grande transformação na capacidade do ser humano isso significa que ele começou a mudar suas crenças que ele saiu da escassofera e entrou na prosperosfera que ele fez os exercícios de repetição que ele mudou as profundidades do seu inconsciente é quando ele consegue o 5,50 esse troféu significa sabe o que é o 5,5? é o lastro o que é o lastro? vou tentar explicar vamos supor que o Gabi que está aí é o rei do camarote está aqui atrás das câmeras ele precisa por causa que ele é o rei do camarote ele precisa de 100 mil reais por mês para viver uma vidinha humilde mais ou menos ou uma vidinha humilde só na noite ele gasta 50 então se ele gasta 100 mil por mês ele precisa ter 5 meses guardado como lastro no mínimo tem alunos que tem isso aqui com um zero na frente certo? e tem gente que tem isso aqui infinito então eu ensino que para você ter o mínimo de tranquilidade você tem que ter 5 meses de lastro na sua vida boazinha sua vida boa então se você que está em casa precisa de 5 mil por mês esse seu aqui o seu 5 você refere a 25 mil se você em casa custa uma vida sua 10 mil por mês esse 5 seu aqui 50 mil se seria 20 mil esse 5 aqui é 100 mil então vamos supor que é 20 mil se você precisa de 20 mil para viver 5 meses vamos supor que você parou de receber dinheiro você tem que ter 100 mil guardado e esse guardado é no investimento conservador não é criptomoeda nem nada é um conservador que paga a inflação mais um pouquinho ah mas qual investimento? é um investimento conservador com inflação mais um pouquinho D mais 3 D mais 30 no máximo ou seja você tira depois de 30 dias depois de 3 dias então você o aluno nosso Aura Mano ele olha para quanto que ele precisa para viver se ele precisa de 8 mil é 40 se ele precisa de 10 mil é 50 se ele precisa de 5 mil é 25 se ele precisa de mil é 5 então você tem que ter os 5 meses guardado no mínimo e eu acredito e provo no nosso treinamento que todo mundo pode fazer pelo menos mais 50% de renda então quando ele entra no treinamento ele está 0,0,0,0 e a gente começa a contar da situação que ele está em diante e é ensinado no treinamento é e aí quando ele bate a gente comemora muito porque mostra a governança dele sobre as metas sobre a limpeza de inconsciente sobre a escasso esfera então esse troféu 5,50 é o troféu da governança financeira na minha opinião Thaís quando a pessoa bate isso ela está pronta ela está enriquecendo ela está pronta para ser uma pessoa a pessoa certa no lugar certo a pessoa lucrativa isso aqui é muito importante ah Bruno mas 5 o 5 para mim hoje nessa vida é 25 mas quando eu estiver rico o 5 vai ser uns 5 milhões claro só que o que acontece quando você ganha mais você tem mais lá você ajusta a sua vida financeira milagres acontecem então a hora amanhã a gente já passou dos 18 mil alunos as pessoas se transformam ah então já sei aquela pessoa que não me conhece ah então todo mundo que faz seu curso pago fica rico claro que não claro que não agora imagina só que você está em casa você ganha 2 mil por mês que não dá para resolver a vida com 2 mil por mês certo se você mora com um pai com outras pessoas até você se vira mas aí de um dia para outro você começa a ganhar 3 mil melhora a tua vida ou não melhora? melhora tá mas aí você descobre como ganhar 3 mil você descobre o que você precisa fazer para ganhar 6 e daí você descobre o que você precisa fazer para ganhar 12 eu vou te dizer você ganhava 2 mil agora você está ganhando 12 você é rico? não mas a sua liberdade financeira e aí você descobre o caminho para escalar ao longo da vida bingo Bruno tem pessoas que fizeram treinamento com você enriqueceram? muitas tem pessoas que fizeram treinamento com vocês e ficaram milionários? muitas são a maioria? claro que não a maioria tem um salto financeiro descobre o seu próprio caminho e a coisa que eu falo encontre a sua própria definição do sucesso tá aí você não quer o que eu quero eu não quero o que você quer e esse é o erro que as pessoas têm então uma das coisas que o treinamento ensina é o que você quer do que você é feito para onde você vai o que é prosperidade para você e aí a pessoa se liberta tem isso de não se comparar também né tem ficar comparando e é bem legal nossos alunos tiram foto mostram na comunidade eles são doidos em relação tem foto disso aí não? não a gente tem um depoimento de alunos dois depoimentos você não mandou aquelas fotos aquela foto que eu mandei para ti não rolou não? não? eu posso mandar agora aqui para não é porque eu fiquei muito feliz que enquanto a gente se preparava para gravar isso e eu vi que vocês estavam com o troféuzinho aqui em cima e na hora na hora vou mandar para o Axel se der para pôr aqui Axel na hora eu falei nossa é uma pessoa que estava há muito tempo um advogado que postou a foto com o troféu que fatura bem que não é uma pessoa que estava mal e ele não estava com a governança financeira foi uma pessoa que participou dos programas uma pessoa que eu mandei aqui para o Axel se der para pôr Axel e é uma das coisas que a galera põe o tempo inteiro a galera põe o tempo inteiro foto tirando o troféu porque isso daqui significa uau assumir o nível da governança financeira sabe sou adulto financeiramente então para mim não é inteligência financeira é governança eu te explico por que você não precisa ser inteligente para fazer uma receita e prosperidade é receita Thaís prosperidade prosperidade não é um dom de Deus que alguns tem outros não tem prosperidade não é uma inteligência suprema de quem estudou em Harvard e outros estudaram na Imperatriz Leopoldinense não não é isso sabe ou estudou no Tancredo do Amaral que nem eu em Salto a gente estudou no Tancredo do Amaral que era assim Tancredo do Amaral entra burro sem animal sim sim era assim os meninos falavam isso Tancredo do Amaral entra burro sem animal aí tinha escola particular que era o coleginho sabe como era o coleginho coleginho entra homem e sai não vou falar porque senão vai dar problema entra homem e sai viadinho era o que a gente falava não era o que eu falava eram os meninos eu só estou relatando é um fato histórico a galera quem estudou no coleginho na Sagrada Família quem estudou no Tancredo do Amaral então era uma escola de alto nível e a escola da ralé da chinelada sou muito grato e Tancredo do Amaral entra burro sem animal então a gente está aqui para isso para a gente quebrar padrões vai dar para pôr o filho Guto o que ele falou um minuto um minuto porque não tem problema também se não dá vamos seguindo então esse aqui é um troféu eu gosto muito dele é o troféu governança financeira no treinamento em alguns dias eu já ensino a pessoa a fazer um exercício de ROE sabe o que é o ROE não é o menudo você lembra dos menudos não se reprima não é o menudo ROE em inglês é uma sigla para Return on Investment Return on Investment é retorno de investimento o retorno de investimento é se você investiu um e voltou dois o seu ROE é dois você pega o que você ganhou dividido o que você gastou dá dois se você investiu dois e você ganhou dez você pega dez dividido por dois dá cinco agora se você investiu dez e você teve um retorno de oito você teve um ROE de 0,8 não se pagou uma das coisas que eu ensino é assim a gente tem que ter a mentalidade lucrativa e isso é treino isso é exercício como que eu faço em 30 dias um programa que a pessoa compra com a gente se pagar e tem um caminho a gente chama de grande faxinão e muita gente no 17 no 18º dia do circuito da riqueza que a gente faz que é 33 dias já pagou o treinamento e já teve ROE isso é falta de treino Thaís as universidades só querem ensinar a gente a fazer a próximo nível nenhuma faculdade ensina a gente a lidar com dinheiro com prosperidade os nossos pais não ensinam a lidar com dinheiro com prosperidade alguns ensinam a lidar com dinheiro e viram suvina esses dias eu vi na internet um vídeo que pra você ganhar um dinheiro você tinha que economizar no detergente usar o detergente com conta gota eu vi isso também então isso daí você é o culto a suvina é um culto a miséria mental tem uma fase da vida da gente que você tem que segurar a torneira e gastar pouco muitas famílias que estão me vendo tem que aprender a gastar menos sim mas treinar o ser humano pra essa escassez faz com que quando ele tiver que gastar ele vai sentir dor de gastar ele vai sentir culpa de gastar e ele estraga tudo o resto o nosso programa não tem nada a ver com isso é um culto a prosperidade ao equilíbrio das forças e não essa coisa de ai não vou tomar um cafezinho que eu não posso gastar espera aí a vida é equilíbrio não é assim tudo aquilo que é rígido demais dá problema e no dinheiro ser suvina sabe ser essa palavra miudeiro ser miudeiro ficar ali não vou gastar vai num restaurante olha o seu deu um real a mais e você olha o falta um real você acabou com a sua vida tu vai só atrair cada vez mais escassez na verdade é só escassez é assustador como na internet brasileira tem que a solução é essa e a solução não é você tem que controlar os gastos não pode ser mão aberta que estraga tudo porque o dinheiro não suporta idiotas né então se você desrespeita o dinheiro o dinheiro se transforma no seu no seu servo sabe você vira servo do dinheiro melhor dizendo olha que forte ele se transforma no seu dono no seu patrão e dinheiro não nasceu pra ser patrão dinheiro nasceu pra ser servo você é o patrão do dinheiro dinheiro não nasceu pra te dominar você nasceu pra dominar o dinheiro aquela passagem bíblica Timóteo 6.10 porque o dinheiro é a raiz de todo mal essa passagem quando a pessoa lê só ela esse começo tá erradíssimo porque logo em seguida vem alguns homens por cobiça o dinheiro se perdem no caminho lá 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 então tá ali logo na passagem não é o dinheiro a raiz de todo mal é a cobiça o dinheiro a raiz de todo mal e cobiça é ego e ego é o ruim do ser humano é o demônio interno de cada um então o problema não é a raiz de todo mal não é o dinheiro é o ego que é o demônio interno de cada um e o dinheiro só revela o que as pessoas são então quando você tem a cobiça ou quando você tem o desequilíbrio emocional o dinheiro ele se manifesta como uma coisa venenosa na tua vida tóxica por isso o dinheiro só revela o que a pessoa é ah o dinheiro vai subir pra cabeça o dinheiro não sobe pra cabeça o que sobe pra cabeça é o ego veja quando a pessoa não tem grana tem prostituição tem drogas tem roubo tem crimes quando a pessoa tem muito dinheiro tem roubo tem droga tem prostituição tem crimes aqui tem muito dinheiro e dá problema aqui tem nada de dinheiro e dá problema então o problema não é o dinheiro o que que tá nos dois tanto com muito dinheiro ou sem dinheiro o ego humano porque aqui embaixo não tem dinheiro então onde tá o ego humano dá problema a gente tem que fazer esse caminho de reforma só que cada um de nós não sabe fazer isso eu sou muito grato a Deus porque antes de ser um mentor de prosperidade eu fui terapeuta há muitos anos e tá na raiz das emoções humanas na sua missão de vida honrar pai e mãe é uma coisa muito séria honrar não é amar a relação familiar é a coisa mais importante que tem sobre prosperidade você morando com a sua família ou não você tendo os pais vivos ou não é a relação mais importante que tem pra prosperar assim como uma semente só nasce se a terra germinar se a terra da gente vamos entender terra como base se a gente não tiver equilíbrio dela ela nunca vai alimentar do jeito certo as pessoas não entendem o que que é família se é uma coisa que a gente fala muito se a família é prato família é ouro enfim é muito tema sobre isso muita coisa não tem a foto aí não filho não tem lascou a foto obrigado aí por não conseguir ir pra mim tá tudo bem eu podia ter enviado antes também não dá nada tá tudo bem é assim mesmo internet é isso aí não tem rolo aí ele vai falar assim podia ter avisado antes já entendi já entendi o recado seguimos Thais então a gente tem algumas coisas que tu fala bonsai nação hortelã não é dar uma bonsai nação hortelã tá bom primeiro é o seguinte você está nos assistindo agora número um se inscreva no nosso canal esse aqui é o Mundo Próspero é o novo velho podcast daqui do Luz da Serra do canal Bruno Gimenez pra falar de prosperidade a gente quer a tua ajuda deixe seus comentários faça suas perguntas você viu a Thais puxou todos os episódios anteriores pra trazer esse materialzão aqui e vamos começar a responder vocês nos próximos também tá bonsai o que que é bonsai você é um bonsai ou você é um hortelã essa pergunta que eu faço é você está sendo tudo que você nasceu pra ser ou você está sendo o que dá pra ser eu vou fazer uma pergunta o que que aconteceria se o sol não brilhasse tanto ele brilhasse só 70% o que aconteceria as plantas morreriam as plantas e a gente não ia morrer não a gente morreria também congelado e tudo o que aconteceria se só 50% da terra fertilizasse se ela falasse assim a partir de agora estou de greve e eu vou fertilizar só 50% dos alimentos das sementes o que aconteceria com a gente ia faltar alimento então quando a gente não é tudo que pode ser alguém morre faz sentido? e é que o ser humano tem que entender que quando ele não é o que ele veio pra ser alguém morre e o que que é alguém que morre? às vezes é uma função corporal por isso que a gente fica doente às vezes é um sonho que seria a sua vida não vai ser às vezes seria um jeito um status uma condição uma casa então quando você não é tudo que pode ser você também não tem a casa a casa morreu quando você não é tudo que você pode ser você também não tem as viagens e o carro morreu quando você não é tudo que nasceu pra ser você não tem a contribuição e a caridade morreu então quando a gente não brilha no nosso esplendor o que acontece? coisas ao nosso redor morrem e isso é codificado na nossa existência como escassez e como que a gente mais sente no dia prático? as portas se fecham o dinheiro não vem a oportunidade não vem às vezes é o amor que não vem às vezes é a sorte que não vem às vezes é o trabalho que não vem é as coisas que a gente queria que viessem não vem porque a gente é tudo interligado então não adianta ficar ensinando qual que é não é minha especialidade tudo bem mas qual é o papel financeiro qual é o produto financeiro que vai te dar lucro porque mesmo quem tem muita grana se não tem a mentalidade na prosperosfera vai se lascar todo mundo que está nos vendo e você conhece pessoas que já ganhou e perdeu dinheiro ganhou e perdeu dinheiro porque quando você tem dinheiro bastante mas a programação é velha você vai dar um jeito de perder da mesma maneira que quem perde dinheiro mas tem a programação próspera sempre vai recuperar é maluco isso se pegar todo mundo que está no céu e puser no inferno se pegar todo mundo que está no inferno e colocar no céu céu vira inferno e inverno vira céu tinha a música que era o sertão vai vir a mar mas do coração com medo que algum dia o mar também vira e sertão então é o seguinte você pegar pessoas desse nível de consciência e levar para esse lugar e pessoas desse nível de consciência levar para esse lugar esse lugar vira esse lugar e esse lugar vira esse lugar deu para entender a filosofia das coisas então então agora esse lance todo ele é um pouco assustador porque tudo depende de eu decidir bonsai eu sou o que dá para ser o conjunto de crenças paradigmas não deixam que eu brilhe tudo que eu teria que brilhar basicamente sabe como a gente descobre nos nossas dores e nos nossos medos Bruno então quais são minhas crenças nas suas dores e nos seus medos residem em suas crenças lembra como eu comecei a quebrar minhas crenças Deus não aguento mais chorei cinco minutos prometi para mim mesmo tomei uma decisão e fui buscar então todo medo revela pistas da sua missão de vida todos os seus medos atrás do medo tem um pote de ouro o movimento de enfrentamento do medo é o movimento mais próspero da existência nenhum movimento é mais próspero do que o movimento de enfrentamento dos limites sabia porque essa é a tua missão de vida a tua missão é ser tudo que nasceu para ser a sua missão é se expandir então todas as vezes que eu estou enfrentando um limite eu estou com medo mas eu estou com energia eu estou com medo mas eu tenho sinais então preste atenção quando você tomar decisões em relação a combater seus medos você vai ver que portas estão se abrindo da mesma maneira que as vezes você toma uma decisão de enfrentar o medo todas as portas se fecham esse movimento é comum é um movimento de auto sabotagem é você que não está querendo enfrentar o medo que sabe que quando enfrentar a sua vida vai se abrir o inconsciente faz auto sabotagem é forte mas é real e se a gente não atuar na auto sabotagem por isso que o nosso programa Hora Manhã ele trata a auto sabotagem se você não tratar a auto sabotagem a auto sabotagem ela te enrola quantas vezes a pessoa estava numa coisa assim de exercício físico pá 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 ela torce o pé e aquela torção de pé acredite foi auto sabotagem medo do sucesso quantas vezes a pessoa está num relacionamento amoroso lindo começa a brigar por nada auto sabotagem quantas vezes a pessoa está com as contas em dia direitinho prosperando ela vai e faz uma conta uma compra errada auto sabotagem ela não sabe a raiz a raiz está numa culpa inconsciente os ricos não vão para o céu dinheiro piora as pessoas ela aprendeu isso isso está lá inconsciente então conscientemente dinheiro felicidade sucesso inconscientemente você não pode então é por isso aquelas pessoas que falam ai meu Deus minha vida está tão boa parece que vai acontecer alguma coisa ai será que eu mereço isso a pessoa não aceita se você não abrir esse processo de aceitação mas não é assim ai eu tenho que dar permissão escutei esses dias uma pessoa falando na internet ai eu tenho que dar permissão então eu não dou permissão cara não é assim você dá permissão dinheiro eu te dou permissão ele não vai entrar certo não vai não é assim a permissão ela se dá através de uma decisão eu vou buscar o que tem que ser buscado os meus meses revelam pistas da minha missão de vida eu vou acionar o efeito Chuck Norris lembra Chuck Norris e eu vou pra cima e eu vou quebrar e quanto mais eu quebro isso eu sinto uma energia vindo e ai eu vou viciando na dopamina de vencer meus limites e ai o sucesso se dá então prosperidade é hoje amanhã e depois você faz você faz de novo você melhora você vê você faz você faz de novo melhora os ambientes melhora as suas metas melhora os seus sonhos melhora os seus objetivos se conecta mais com Deus não há prosperidade se você não souber quem você é e isso precisa de você se conectar com o todo a prosperidade em si se dá quando você é quem você nasceu pra ser ser bonsai quer dizer eu não sou o que nasceu pra ser o bonsai é a atrofia do poder humano bonsai é exatamente quando um ser humano que poderia brilhar forte ele decide brilhar menos e o hortelã eu sei que me estiquei muito na resposta o hortelã é uma planta que virou metafórica pra mim porque eu bem na época que eu estudava esse lance do bonsai cara o bonsai só é bonsai que tá atrofiado se não tivesse um vaso e um ser humano podando ele quem seria uma árvore frondosa então o ser humano é bonsai Taís quando ele permite que os seus medos dominem ele quando ele permite que os ambientes entupam ele de crenças limitantes quando ele se alimenta de hábitos errados hábitos que diminuem seu valor quando ele acha que a culpa é dos outros ele não tem autorresponsabilidade quando ele não faz a partir dele quando eu decidi estudar prosperidade eu descobri uma coisa todo mundo acha que pra prosperar tem que ganhar dinheiro e sim só que pra ganhar dinheiro tem que trabalhar e sim mas todo mundo acha que pra você enriquecer trabalha e ganha dinheiro e não é via de regra trabalhar e ganhar dinheiro apenas não é a melhor estratégia pra enriquecer até porque ela vai ganhar dinheiro e vai gastar de qualquer maneira e outra coisa o que eu achava que Deus ajuda quem cedo madruga então quanto mais eu me esforçar e trabalhar mais dinheiro eu vou ganhar e eu acreditei isso por muito tempo até que um dia eu prestei a ascensão aí eu passei assim num lugar que era aqui em Porto Alegre você sabe que tem porto né e os portos de Porto Alegre não dá pra ver muito dali é meio parada não é um porto que nem o de Rio Grande ou de Santos mas aí no dia eu olhei e vi um cara carregando um cara forte carregando um saco fazendo um caminhão que tava indo assim e eu falei cara esse cara com certeza pega 5 da manhã esse cara trabalha o dia inteiro o esforço dele é muito maior que o meu esforço físico ele não ganha mais do que eu então esse é uma mentira não é mais esforço que dá mais dinheiro é mais alinhamento que dá mais dinheiro esforço o acervente de pedreiro que é um trabalho digno a gente precisa eu sou honrado o esforço o estivador que tá cada vez mais automatizado o trabalho dele a gente precisa o servente o auxiliar de caminhão faz puto esforço quando eu tinha 16, 17 anos eu carregava caminhão carregava cimento carregava cal putz você pegar um moleque que nem eu pesava 64 quilos carregava um saco de cimento de 50 quilos de noite eu com 16 anos eu tinha uma dor nas costas terrível fazia muito esforço então não é a medida do esforço que determina a medida da sua grana e da sua prosperidade não é acordar mais cedo é trabalhar com estratégia é ser alinhado com aquilo que você pode dar valor quando a gente não é alinhado com o que a gente vai procurar no mercado a gente vai procurar ser o que os outros são e que tá dando certo então eu vou procurar a receita de sucesso dos outros e vou copiar não vai dar certo porque não é a tua então por isso tá cheio de advogado que não ganha dinheiro cheio de médico que não ganha dinheiro cheio de nutricionista que não ganha dinheiro porque não achou o seu caminho é óbvio que é honrado todas as profissões mas o que a gente fez a gente fez um esforço pra se encaixar numa gaveta que o mercado já deu e é muito disruptivo você criar a sua própria gaveta criar a sua própria caixa e eu fiz isso quando eu saí da indústria eu fui criar eu criei profissões no Brasil eu tenho algumas profissões que eu e a Patrícia criamos alguns modelos de negócio que a gente criou então quando você começa né o impossível é um lugar que tem menos concorrência já dizia o Walt Disney mais ou menos isso porém poucas pessoas têm coragem porque elas querem fazer aquilo que ela já vem certo o tal do melhor o certo do que o duvidoso e o hortelã é o oposto disso o hortelã é se alastrar e ser tudo que eu posso ser o hortelã quando eu plantei no meu jardim eu fui viajar voltei uns dias depois ele se alastrou porque foi plantado no chão e ele cresceu pra onde ele quis o vaso que não existia não diz pra ele só cresce até aqui o hortelã se alastrou como se estivesse eu olhei aquilo e falei meu Deus eu quero ser hortelã então comecei a falar quero ser hortelã por quê? porque o hortelã se alastrou e o bonsai por estar dentro do vaso por estar sendo podado por estar com o vaso atrofiando ele é amarrado com arame as raízes é horrível ele só cresceu aquele tamanho e o hortelã não cresceu tudo então foi por isso que na nossa comunidade de alunos e seguidores a gente fala e aí nação hortelã a nação de pessoas que decidiu ser tudo o que pode ser não o que dá pra ser quando a gente decide ser tudo o que pode ser tem uma frase que diz não importa a mãe dos seus sonhos Deus quer muito mais pra você é isso Thais é ser aquilo que a gente nem imagina vou ser sincero eu sempre criei na minha mente ideias de grandeza eu aprendi com 17 anos a fazer visualizações e mentalizações mas algumas coisas que aconteceram na minha vida nem o melhor dos melhores sonhos meus 17, 20, 22 anos poderia concluir eu nunca imaginei que eu ia ser autor de 12 livros best-sellers 26 livros eu era um estúpido um burro um imbecil na língua portuguesa quer saber melhor? eu ainda sou eu as vezes não sei como é que escreve o S tá falando isso mas é verdade eu escrevo bem de me comunicar bem mas colocar as palavras com S concedido do jeito certo inclusive você viu no grupo de gestão ontem recença eu vi uma demais entendeu? aí eu escrevi errado a Patrícia nem entendi eu falei ah vai teu cérebro escuta igual seu cérebro não escuta com C ou com S ela não eu não escuto eu não entendo eu falei não pra mim é uma coisa então quando eu falo isso eu falo não eu tenho 26 livros escritos e eu não sabia se recença era com S ou com C o recença veio de recente que é com C e eu nem liguei por isso que um 2S a Patrícia zoou comigo então eu decidi a gente tem que entender que a oração mais profunda que você pode fazer é a que eu faço eu vou revelar aqui a primeira vez Deus me faz caber dentro da sua ambição não me deixa caber dentro da minha porque a minha ambição é o controle é a proteção é o ego e ela me dá escassez ela me dá bonsai Deus me deixa caber dentro da sua ambição ela me faz hortelã então quem me segue quem é meu aluno na oramane é da nação hortelã e se você quer ser hortelã escreve hashtag sou hortelã porque a partir de agora está na hora de você quebrar o vaso então é isso que eu ensino meus alunos mas o que você ensina os seus alunos fazerem quebrar o vaso deixar de ser bonsai e passar a ser hortelã ser tudo que nasceu para ser então muita gente deve estar assistindo agora querendo saber Thaís e a oramane como é que eu faço para entrar no treinamento o que vai acontecer olha eu sempre que faço a oramane eu acho um programa surreal que ele faz sempre que eu faço a oramane tem muitos alunos transformados tem muita gente que fez muita coisa incrível em pouco tempo só que a gente quando a gente jura as coisas a gente tem que honrar lembra que eu falei para você que em 2017 eu erguei o braço falei vou ajudar mais pessoas a enriquecer eu conheço o caminho eu vou ensinar agora que eu tenho que te contar é o seguinte um dia eu falei então vou fazer a maratona da riqueza e começou e a maratona da riqueza custava mil reais sabia disso? sabia ela sabia custava mil reais e eram cinco aulas e olha foi uma delícia todo mundo quis comprar nossa cinco aulas cada aula tinha três horas duas horas e meia e foi um sucesso e eu vou te dizer que naquela época a gente vendeu muita grana foi olha para a galera aí de seis e sete sete não sei o que do Érico aí foi seis é uma coisa bem graúda e eu me lembro que a gente fez e daí passou uns seis meses eu tinha jurado falei vamos fazer de novo e numa reunião o Paulo Henrique falou assim não, não, não para aí vocês não juraram que ia ajudar as pessoas eu falei sim, mas uma coisa que a gente tem que entender que uma das melhores formas de ajudar alguém é vender uma coisa para ela ah, você está falando não, porque quando você vende para ela ela se compromete em fazer e você se compromete em fazer bem feito o que a gente tem que entender que quando eu vendo não é só o outro que se compromete eu também quando eu vendo um treinamento quando eu vendo um livro quando eu vendo não sei o que eu me comprometo a entregar quando eu vendo uma consultoria quando eu vendo uma palestra o contratante contrata uma palestra minha eu estou ali me cuidando de noite, domingo amor, vem dormir não estou arrumando a palestra estou comprometido no outro dia eu acordei não vou melhor estou focado naquilo então a gente estava focado naquele treinamento que tinha dado certo o Paulo Henrique falou faz de graça você está louco? como é que a gente vai pagar as contas? somos uma empresa quem é que vai pagar a filmagem? quem é que vai pegar isso? quem é que vai pagar estúdio? quem é que vai pagar isso? não, não é bom esse treinamento de vocês? o Paulo Henrique é nosso terceiro sócio é, ele não muda as pessoas? muda mas não dá prosperidade? dá ué, as pessoas fazem o treinamento elas prosperam quando elas prosperam vocês não tem outro curso para vender? porque o Paulo Henrique não cuida disso, né? sim, temos outro então as pessoas vão querer comprar curso e livro de quem? elas vão querer fazer evento ao vivo de quem? de quem ajudou elas e aí nós decidimos fazer a maratona da riqueza que é uma imersão onde eu trago todos os conceitos eu explico tudo do porquê do porquê faço teste faço exercício então eu não vendo a hora mãe direta eu sempre quero que os meus alunos ou os futuros alunos assistam a maratona da riqueza e sabe o que acontece, Thais? a maioria que pratica sai completamente transformada já na maratona já na primeira aula eu sei que é exagerado eu falar sim, na segunda aula e desta vez não sei quem está vendo o vídeo não está nós vamos fazer uma maratona da riqueza com oito aulas eu vou fazer a primeira estágio que é o conceito o segundo é a oficina eu vou fazer a oficina de família que é você tem que saber que está na família as maiores tretas de prosperidade vou te ensinar sobre isso a oficina de lei da atração que é uma coisa que as pessoas não entendem nada de lei da atração as pessoas falam besteira porque a internet dá muita audiência a lei da atração lei da atração é uma lei de vibração é uma lei subserviente a lei da vibração a lei da vibração é uma coisa séria e não tem como não operar a lei da vibração porque tudo está vibrando tudo está aqui dentro e as pessoas não entendem isso, falam cada besteira sabe? é, a lei da atração está muito ligada com aquilo a pessoa pensou e aí a pessoa mistura a lei da atração com a lei do karma e não entende como que elas passam próximo mas não são é uma confusão eu estudo isso há pelo menos 20 anos eu tenho vários livros sobre isso e a cada ano eu posso adicionar alguma coisa eu vejo que é muito raso outra coisa que nós vamos falar vai ter conteúdo sobre como que funcionam os níveis de visualização oficina de conquistar metas quadro de visualizações técnicas então os três primeiros conteúdos são os conteúdos conceituais que ensinam tudo que a pessoa precisa e depois os cinco outros conteúdos são aulas mesmo mas aulas práticas como se fosse de oficina eu vou pedir pro pessoal colocar o link pra se cadastrar na Maratona da Riqueza colocar o QR Code ou colocar o link aqui embaixo na descrição só que tem um segredo a Maratona da Riqueza é gratuita 100% gratuita só que ela é gratuito pra quem assiste ao vivo então se você perder do ao vivo ela sai do ar e lascou certo? isso aí é bom demais e sim funciona sim transforma a vida das pessoas na Maratona ela já começa a prosperar né? então então Thais o que que eu falo se eu chegar a prometer pra pessoa ó na Maratona você vai fazer dinheiro eu não posso prometer isso mas a coisa que eu mais tenho é pessoas durante a Maratona achando dinheiro no esperado durante a Maratona sendo convidados pra uma parceria sendo convidados pra uma entrevista de emprego passando no emprego passando no concurso liberando causa na justiça achando dinheiro que tava guardado não sabia tem um caso de um policial né? que estava esperando o dinheiro que não saia não saia no meio da Maratona liberou um milhão e meio pra ele esse me marcou muito tem casos de pessoas que estavam 5, 6, 7 anos tentando vender uma casa venderam no meio da Maratona então essas coisas vão acontecer muito e o que mais acontece que vira jogo ideias milionárias esse é o ser humano lembra que eu falei? todo ser humano passa por 3 momentos na vida que ele pode valorizar ou não que ele teria uma ideia de frutificar imensamente que é a ideia do milhão do milhão não é um milhão não de ser milionário de ter muita abundância que hoje em dia no Brasil um milhão nem é muito né? se fosse um milhão de dólares sim mas um milhão de reais não é tanto é todo mundo todo mundo passa por um momento em que tem uma grande ideia essa grande ideia é um nozinho do novelo que vai puxando e vai levando a prosperidade mas o problema é que os seres humanos não estão acostumados a seguir isso então durante a Maratona quem estiver quem tiver olhos que veja a pessoa é inspirada ela lembra ela olha ela fala é aqui e ela vai desatando o nó e todo mundo tem sim uma chama dentro de si que mostra qual é a sua espécie por exemplo jabuticaba quando plantar jabuticaba fica adulta que fruta que vai dar jabuticaba isso e se for banana que fruta que vai dar banana então só que o ser humano ou ele não dá fruta nenhuma ou é uma jabuticaba dando bananeira é incrível porque o ser humano é o único ser humano que se descaracteriza o cachorro vira a barriguinha pra cima late faz coisa de cachorro o gato mea arranha faz coisa de gato a arara faz coisa de arara o tucano faz coisa de tucano a formiga faz coisa de formiga agora o ser humano não ele muda então a prosperidade da gente vem da gente desenvolver o nosso próprio fruto então a prosperidade é uma das coisas mais espirituais que tem logo eu entendi eu estudei minha carreira inteira pra ser terapeuta um terapeuta diferente um terapeuta vibracional um terapeuta holístico e eu entendi que tava ali a chave da prosperidade por isso que o que a gente faz e aí depois que a pessoa participa da maratona da riqueza ali na maratona da riqueza ela pode comprar o Aura Money e ela já vai entrar transformada e sabe que legal muitas pessoas entram no Aura Money já com o dinheiro pago do que aprenderam a maratona da riqueza olha que incrível eu ainda tenho eu ainda pretendo voltar a fazer a maratona da riqueza paga de novo isso vai acontecer só que eu sinto muitas coisas com o meu coração porque é um conteúdo muito muito caprichado que as vezes eu sinto que algumas pessoas não valorizam ah eu assisto depois não tem depois o que nós vamos fazer é um conteúdo deixa eu te falar um dos cursos que eu fiz eu sonhava em fazer um curso com o Bob Proctor ele participou do filme do segredo infelizmente ele nos deixou ano passado e o primeiro curso que eu fiz com o Bob Proctor foi 4 mil dólares e eu tava grandão eu falei não eu quero fazer um curso americano nossa eu acho ele incrível eu também acho eu quero fazer um curso americano eu quero falar que eu fiz 4 mil dólares passei o cartão lá foi um dos primeiros dinheirão que eu ganhei eu falei vai fiz eu vou falar pra você com toda a sinceridade do mundo eu lembro pra você acho que eu nunca te falei isso a maratona gratuita só os três primeiros aulas não as oito é melhor que esse curso de 4 mil dólares que eu fiz do Bob Proctor eu juro pela minha mãe eu juro pela minha mãe então eu quero que quem tá vendo aqui saiba que o que nós estamos fazendo não é normal isso é real isso é não tem cabimento então eu não vou dizer que eu não tirei valor tirei valor não vou dizer que não valeu a pena valeu a pena mas não se compara com as três primeiras aulas da maratona mas deu uma coisa pra mim aquele curso que eu comprei do Bob Proctor eu já comprei o curso do Joey já comprei o curso do Brian Tracy que é um velhinho que eu gosto muito o Bob Proctor ostentação já tinha o carro chique não é ostentação mas é a riqueza mesmo o Brian Tracy é o seguinte a roupa é uma só tipo que não ostenta o carro é usar até ficar velho ele é totalmente diferente então eu vou estudando várias pessoas e nenhuma delas tem um plano pronto o que eu acho que me deu poder pra chegar onde eu cheguei sinceramente é a minha visão espiritual das coisas porque um ser humano que quiser prosperar e não tiver essa conexão interior essa capacidade de ser inspirado que eu chamo de ação inspirada ele não vai ter a verdadeira prosperidade ele vai ficar sempre buscando dinheiro então deixa eu te explicar tô tomando água aqui tá tô tomando água beleza o ser humano ele é focado na água que tá aqui mas de onde veio a água tô te perguntando de onde vem a água vem da chuva que vem de onde normalmente de onde vem as águas dos rios da fonte da fonte então o ser humano o ser humano não mas isso é um podcast você pode fazer isso comigo também isso aqui é um podcast aí a gente fica ligado só na água que tá embalada na garrafinha esquece que ela é a fonte então o ser humano tá brigando pela água na garrafinha e se esqueceu da fonte isso acontece com o dinheiro todo mundo então qual que é o grande problema qual que é o grande problema que eu vejo hoje mas as pessoas consomem e o que eu vou fazer não é culpa dos meus amigos que ensinam finanças não é cada um tá fazendo o seu jogo que gosta mas não é ensinar sobre investimento que deixa uma pessoa rica ou deixa rica mas nunca vai ser próspera o que faz uma pessoa ser próspera ela é entender sobre a fonte e o erro que a gente vê principalmente nos youtubers e influencers ele ensinando tudo sobre como aumentar ou fazer o seu dinheiro valorizar mais agora o segredo da prosperidade em todos os aspectos Thaís é você aumentar o seu valor quando você aumenta o seu valor você tá atuando na fonte e a fonte oferece mais então se você alimentar a fonte você tá alimentando a causa então como que eu aumento a água não tem como aumentar a água eu vou dissolver água com água já eu não tenho não tem como aumentar a água eu não tenho como colocar um fermento que eu aumenta eu não tenho agora o que eu posso fazer eu posso acionar a fonte então o ser humano quando ele fica colocando dinheiro aqui quando ele fica colocando dinheiro aqui energia no dinheiro energia no dinheiro energia no dinheiro o que faz o dinheiro crescer é a energia que ele põe no dinheiro. É o foco, é o que ele faz. Se você saca isso, você pega essa energia e joga em você. Em que sentido? O estudo certo. Como eu te falei, eu fui treinado, a maioria foi treinada, que tem que ter faculdade para ganhar dinheiro. Se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser arquiteto, nutricionista, é claro que tem que fazer faculdade. Mas ensinar a gente que tem faculdade não dá para ganhar dinheiro, é uma mentira que tem. A coisa que mais tem hoje é a gente ganhando dinheiro. Inclusive, é uma era em que moleques e meninas de 17, 18, 19 anos estão enriquecendo. Por quê? Porque eles não têm esse paradigma. Ao invés de ficar 4, 5 anos na faculdade, eles ficam 2, 3, 5, 6 meses estudando as grandes mentes de prosperidade do mundo, copiam o que eles fazem e tem dinheiro. E aí a gente que é mais velho, que é mais tiozão, fala, como é que pode um menino desses 20 anos? É porque ele não colocou o vaso que você colocou. Eu não estou falando que eles têm 100% de moral, não estou falando que eles têm 100% de integridade, muitos têm, muitos fazem. Porque eles estão estudando, eles não criaram esse modelo mental que tem que estudar para entrar numa empresa ou trabalhar em algum lugar para depois ser alguém. Eles cortam, eles falam, como é que eu gero valor? Eles vão fazer o que o mercado paga. Fazer o que todo mundo faz, costuma pagar pouco. Então, é o seguinte, tem profissões que não vão pagar mais caro. Não vão pagar mais caro. Por exemplo, nutricionista. Para você ser um nutricionista que ganha bem, você tem que ser muito diferente. Médico, tem que ser muito diferente. Um motorista, tem que ser muito diferente. Engenheiro, tem que ser muito diferente. Você já sacou, né? Então, se a gente não tiver diferencial, a gente é igual a todo mundo. E quando a gente é igual a todo mundo, o mercado te fala quando você vale. Então, você vai escrever uma coisa, o mercado nenhum vai colocar preço na minha testa. Só que quando você faz o que todo mundo faz, o mercado põe preço na sua testa. Agora, quando você adquire habilidades novas, você põe preço na testa do mercado. Está aqui, é isso que eu valho. Você não quer pagar? Está aqui. Vou aqui. E você vê isso onde? Jogadores de futebol. Por que o Cristiano Ronaldo, no final de carreira, ganha o que ganha? Porque ele é um conjunto de coisas. O futebol dele é o que menos importa para aqueles árabes. Agora, ele está levando uma atenção para aquele... O Neymar acabou de fazer o primeiro gol lá. Você está de zoeira, né? Por que o Neymar está lá? Porque ele vale muito. Ele vale muito por tudo que ele construiu. Se o dia que o ser humano começar a entender que quando ele se enfia numa gaveta, que é o vaso, ele diminui o valor dele, acabou. Então, vai se enfiar em gavetas que valem mais. Vai ser um vaso de ouro. Vai ser um vaso de bronze, entendeu? E é isso que eu ensino. Esse é o meu jogo. O meu jogo é esse. Daí a pessoa fala, uau, e sabe o que é legal? Todo mundo é uma espécie maravilhosa, louca para florir. Só que está dentro de um vaso. Esse vaso são os condicionamentos, as relações familiares, as crenças limitantes, as programações inconscientes. E como eu adquiri muita habilidade nisso, eu preciso de menos de 30 dias para mudar completamente a vida da pessoa. O Aura Money faz isso, com certeza. Incrível, hein? Bom, então, não sei se agora a gente está indo meio para o final ou... Você que sabe, você que está me entrevistando hoje, você que tem as perguntas aí... Não sou eu? Não sou a dona do podcast? Tem mais algumas perguntas aqui que tem essa ligação de... Ou não tem nada para passar? Vocês não vão passar nada aí, não? Não vai passar porra nenhuma? Quer dizer, não vai passar nada? Tá bom, Guto. Marque ele, está registrado. Continuamos. Tem algumas perguntas... Hoje eu fiz uma piada com ele, ele guardou. Ficou, né? Não gola foi para o coração. E aí eu acho que foi isso. Tá bom, continuamos. Tem algumas perguntas com relação à prosperidade e espiritualidade. Claro, adoro. Qual a relação de ser próspero com a espiritualidade? Total. Nossa missão aqui na Terra é crescer, expandir e florir. Para a gente crescer, expandir e florir, a gente tem que nos purificar. Então é o seguinte, quando alguém pergunta, quem você é? Você é um canal de Deus. Eu sou instrumento de Deus, você também é. Canal de Deus é tubo. Canal de Deus não é caixa d'água. Caixa d'água fica retido, canal passa. Eu sou um canal de Deus. Minha missão, expandir e melhorar o mundo. Eu expando e melhoro o mundo, me melhorando, e quando eu me melhoro, eu melhoro o resto. Essa é a minha missão aqui. Isso é exatamente o que é prosperar. O que é prosperar? Crescer, frutificar, abundância, abastança. Então a espiritualidade e a prosperidade são a mesma coisa. Só que existe uma espiritualidade que está conectada à religião, que está conectada às doutrinas e às religiões. E aí é paradigma. E o que é sério? Isso eu vou falar na Maratona da Riqueza em detalhes. O que é sério é que as religiões da Idade Média, às religiões medievais, elas entenderam que as pessoas com mais dinheiro se sentiam mais livres. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais liberdade eu tenho, mais poder eu tenho. E eles perceberam que isso não era um bom, não. Então quanto mais pessoas entendessem o que fazer para ganhar dinheiro, mais pessoas teriam dinheiro, mais pessoas teriam poder, mais elas dependeriam menos da igreja. Quanto mais poder e dinheiro eu tenho, menos igreja eu preciso. E aí começou a se trabalhar uma ideia de que demonizar o dinheiro, que o dinheiro não vai para o céu, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é isso. E começou a se criar um jeito de mandar esse dinheiro para que a igreja fosse a mais poderosa do que os outros. Aqui estou dizendo, questionar a religião não é questionar Deus. Questionar a religião não é questionar Deus. Eu não estou questionando nem o seu Deus, nem o meu Deus, nem o nosso Deus. Espero que seja o mesmo. Eu estou questionando estruturas religiosas. E não estou falando que todas as religiões são assim, mas existe em todas as religiões. uma parcela em toda a base da construção da religião. Uma parcela tem como objetivo criar controle. E quer que eu seja sincero, lá na Idade Média era uma varze. Então a religião queria colocar controle na galera mesmo, porque estava difícil demais. Só que nisso se perdeu. Dinheiro dá poder, poder dá liberdade. Liberdade quebra o sistema. Que sistema? O sistema dos outros existe da liberdade de você fazer o teu. Ah, fulano não trabalha, faz o que quer. Tem dinheiro, paga as contas, faz o que é da vida dele. É bom ou ruim, não é? Mas o dinheiro pavimenta a liberdade. Então a pessoa que fala que dinheiro não traz felicidade, ela não estudou nenhum dia. Eu não estou falando de estudar na escola. Não olhou, não prestou atenção em nada. Dinheiro traz felicidade por quê? Porque dinheiro traz liberdade. Quando você não tem liberdade, você não tem felicidade. Quando você tem liberdade, você tem felicidade. Fazer o que quer, onde quer, sabe? Dinheiro para morar onde quer, dinheiro para conviver com quem quiser, dinheiro para fazer o que quiser, na hora que quiser. O dinheiro ajuda isso. Ele resolve, ah, Bruno, então você faz o teu horário. Aham, não. Claro que não, mas eu tenho uma certa liberdade. Porque eu sou muito comprometido com o meu trabalho. Agora, se eu tivesse a pessoa rebelde com o tempo e falasse, eu vou trabalhar só para que eu controle o meu tempo e pronto, é que isso não é uma dor para mim porque eu amo trabalhar. Mas se fosse, eu conseguiria. Então essa é uma libertação. e é muito difícil. Onde eu vou morar? Eu escolhi morar aqui. Eu sou de São Paulo. Eu vim morar aqui na Serra Gaúcha, em tantas cidades. Eu vim morar em Nova Petrópolis, que é o Jardim da Serra Gaúcha, a Europa brasileira. Com quem eu vou casar? Muitas pessoas se casam por outras pessoas porque não tem opção. Por interesse, é pesado. Não é por interesse, é por medo, é por conveniência, é por dependência. Com quem eu vou conviver? Adoraria estar com outras pessoas, mas é só vocês que têm. Então o dinheiro, ele trava as melhores decisões da vida. E a partir disso, a gente sucumbe e agora vai pesar. A gente fica prostituto. Prostituto. Eu fui prostituto por muitos anos. Você vai achar que eu fui prostituto com esse corpinho aqui? Não, não é isso. Eu quero dizer que eu vendi o meu corpo, a minha sanidade, a minha saúde, pelo dinheiro. Então quando alguém faz o que não gosta só pelo dinheiro, a pessoa está se prostituindo, eu sei que é pesado. e a gente tem que trabalhar para fazer algo e não é gostar de tudo. Eu não gosto de tudo do meu trabalho, mas 70, 80% é felicidade o tempo inteiro. 20% é um saco, 20% é chato, 20% é o dia que eu estressei, mas na maioria das vezes eu estou bem. Então, é dentro desse processo, quando você entender que as pessoas prosperam porque elas pensam de um jeito, você vai experimentar um nível de felicidade e de liberdade que você vai se perguntar por que eu não busquei isso antes. E é aí que está a verdadeira essência da espiritualidade, da missão de vida. Então, na minha opinião, a conexão é 100% a mesma. Logo, se todo mundo souber que através da prosperidade eu experimento a iluminação, a liberdade e isso me dá espiritualidade, uou, quer ver outra mentira que inventaram? Não, o que interessa não são os tesouros da terra, o que interessa são os tesouros do céu. E já escutei falar o que importa são os tesouros do céu. Não, o que mais importa em verdade são os tesouros do céu. Só que para chegar aos tesouros do céu, conquistar e dominar os tesouros da terra é um degrau antes. Você não chega aos tesouros do céu sem os tesouros da terra. Eu explico por quê. Porque quando você está emocionalmente mal pela conta que não paga, pelo aluguel, pela conta de luz cortada, porque você tem que comprar o remédio e não tem dinheiro, ou porque alguma coisa te passou uma rasteira financeiramente, você vive um inferno na terra. Você nunca vai experimentar o reino dos céus. Se você partir dessa terra, você nunca vai para o céu dos católicos, porque você está em inferno emocional. Então, ao dominar as leis da matéria, você tem liberdade emocional. E aí você pode, em vida ou fora dela, experimentar os tesouros do céu. Então, quem falou isso? O que importa são os tesouros do céu? Sim, na prioridade 1 é tesouros do céu, mas para chegar aos tesouros do céu eu preciso ter tesouros da terra. Faz sentido? Total. Mas isso só alcança encontrando a tua missão de vida, né? Ao menos eu entendi como isso. Que é uma coisa que todo mundo gourmetiza. Minha missão é ajudar os outros. Perdão. Então, mas muita gente tem esse questionamento. Ah, eu trabalho em tal lugar porque eu não encontrei minha missão de vida. Sei lá, eu sou um bancário lá e eu não estou feliz, mas qual é minha missão de vida? É essa. louco que eu vou falar e muita gente não vai entender. A sua missão de vida é essa. Você está sofrendo ali. A sua missão de vida é curar o sofrimento. A sua missão de vida é curar a mágoa, o medo, a tristeza. A sua missão de vida sempre é expandir e melhorar o mundo. O que é expandir? Expandir é limpar o que te aprisiona. O que te aprisiona? A mágoa, o medo, a tristeza. Lembra? Seus medos revelam o piso da sua missão de vida? Você está sofrendo porque, ah, será que a vida é essa? Eu estou com medo que minha vida é só isso, então a missão de vida da gente é curar as emoções ruins. Se uma pessoa consegue se curar sendo faxineira, sendo aeromoça, sendo engenheira, sendo chefe de cozinha, ela está vivendo a missão dela. Não tem nenhuma relação com a profissão em si, né? Ela vai sendo desenvolvida, as profissões em si, elas têm capacidade de aflorar a sua missão. Vou te dar um exemplo. Suponha que uma das suas inferioridades é o complexo de superioridade. Você se acha melhor que os outros. Você vem policial. E você é aquele policial de blitz. Aquele que para na blitz e acha melhor das pessoas. Você entende que a profissão estimula a subir para a cabeça aquilo que ela tem que curar? O juiz, o político. Quer ver outra coisa? Você vem curar o ego e você é médico. E médico tem um poder descomunal sobre as pessoas. Realmente são heróis e são pessoas maravilhosas que vêm com... Acho que médico, enfermeiro, vêm com anjo da guarda extra, vêm com poder extra. Eu acho isso, sabe? Só que alguns, porque são isso... A vaidade, o ego, toma conta. Então, a própria profissão ajuda a pessoa a ter que lidar com aquela coisa. Mas a própria profissão ajuda a pessoa a se desenrolar, a deixar de ser tímida, a se comunicar mais. Por exemplo, eu vim terapeuta, eu vim palestrante. E a primeira vez que eu tive que dar uma palestra na vida com 17 anos, uma senhora desmaiou e eu quase desmaiei de tanto medo e trava. Mas o fato daquela profissão me obrigou a eu me revelar a um palestrante, a eu aprender a falar em público. A primeira vez que eu dei uma entrevista para a rádio foi em Nova... Foi em... Fernanço Aires, eu não tinha... Tinha acabado de começar em 2002, 2013. Meu estômago batia tão... Meu coração batia tão forte, meu estômago queimava. A primeira entrevista de TV que eu dei foi numa TV universitária de Santa Maria, a cidade que eu amo. E eu quase morri do coração. E era uma TV universitária. Então, o que eu quero te dizer é que todos esses impulsos de ter que falar em público, ter que falar em público, foi me obrigando a limpar o medo de falar em público. Sabe o que é o medo de falar em público? Vaidade, orgulho, o que os outros vão pensar de mim. Então, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de ser... Julgado em público. Tem gente que diz não é medo de falar em público, é medo de falhar em público. Não. É pior. Porque você sabe que você pode até não falhar, e vai ser julgado e vai ser julgado. Então, quando você não sabe quem você é, você não sabe o jogo que você tem que jogar. Logo, as profissões aceleram o aparecimento da sua missão de vida. O que é a missão de vida? É curar o que não está bom. Missão número um, curar o que não está bom. Missão número dois, me harmonizar com outras pessoas. Pai, tio, irmã, filho. E harmonizar não é curar a ponto de ficar vivendo a vida inteira. Harmonizar pode ser sabe o quê? Entendi. Vai viver tua vida, vou viver a minha e se distanciar. Respeitar o caminho de cada um. Nem tudo tem que ser resolvido até a última linha, entende? E a terceira missão é que os coaches americanos confundem os brasileiros, que é gerar bons exemplos. Então, você escuta o coach, que fez coach aqui no Brasil, falar assim, minha missão é impactar as pessoas. Veja, sua primeira missão é melhorar quem você é. A segunda é melhorar suas relações. E a terceira é gerar bons exemplos. Se eu focar na terceira sem melhorar a segunda e a primeira, eu viro esses idiotas e deixa eu fazer um adendo. Acho coach massa. Tenho amigos coaches foda. Acho que o movimento do coaching no Brasil foi bom, só que o que aconteceu? E muita massa. O que acontece com uma família que um pai e uma mãe decidem ter 20 filhos? Eles conseguem controlar e dar atenção para a educação desses 20? Então, foi isso que alguns professores, não todos, de coach fizeram. Formaram em grande escala e não deram o acompanhamento necessário para que os princípios e valores, para que os métodos fossem bem estabelecidos e bem validados. Sim, virou uma puta de uma indústria, uma indústria multimilionária que eu tive acesso a muitos números dela. E nisso se criou um bando de gente sem saber o que fazer, fazendo besteira se intitulando coach. Então, eu acho que é um grande exame de consciência, mas você quer saber? É coisa do brasileiro. O brasileiro faz isso com influência, o brasileiro faz isso com coach, o brasileiro faz isso com um monte de profissão que você vai ver por aí. Ele banaliza, ele traz isso. Da mesma maneira que se a gente continuar, daqui a pouco vão aparecer novas modas que são queimadas igual. Então, esse ponto é muito sério. As pessoas são treinadas na superficialidade. Acredito que hoje no mundo tem três problemas, Thais. Problema número um, superficialidade. Problema número um, distração. Número dois, distração. Número dois, distração. Na verdade, o número um é distração, o número dois, superficialidade, e o problema número três, não menos importante, é um pouco complicado, é viver a vida dos outros. Se o ser humano parar, tudo o que eu falei aqui, esses três problemas, mudam a vida de qualquer um. Para de se distrair, descobre o que é meta para vocês, concentra nisso. O que você assiste na TV, os grupos que você frequenta, as festas que você vai, os assuntos que você fala, tem que ser alinhado, alinhado com aquilo que é a tua definição de sucesso. O resto é distração, é. Se você está nos vendo agora e não combina com o que você desenhou de sucesso para você, sai dessa aula agora, desse podcast e vai para outra coisa. Superficialidade. A gente está num mundo que as pessoas acham que sabem tudo porque viu um TikTok de 30 segundos. Ou porque leu um livro. Não, eu li um livro sobre o assunto do domínio. Aí vira clique ativista, que é o ativista do celular. Entendeu? Ninguém sabe quem é. A gente precisa parar para pensar isso e aí a gente pode mudar a nossa vida na realidade. E isso é muito sério. Muito. Tem uma coisa que tu fala muito que é assim, quem não tem metas é para raio de coisa ruim. Então, vou contar uma coisa aqui. Todas as vezes que você chegar perto de alguém muito negativo, muito fofoqueiro, você para, fica olhando nos olhos, prestando atenção e fala, Thaís, quais são as suas três metas? E fita, e não tira os olhos. A pessoa vai se perder. Todo fofoqueiro, toda pessoa problemática não tem meta. No mínimo, ela vai responder, ai, minha meta é ver meus filhos bem. Isso não é meta, a meta é sua. Isso é um desejo que os seus filhos estejam bem. Mas você não é responsável pela felicidade de ninguém. Você não consegue moldar a felicidade de um filho de um tio, de um primo, marido. E a segunda coisa é as pessoas negativas também. As pessoas negativas não têm metas. Então, já aí já vai um ponto. Infelizmente, Thaís, as pessoas que não têm metas costumam a se conectar com as metas dos outros, com os problemas dos outros. Por isso que eu digo, quem não tem meta é para arraio de coisa ruim. Se você não tem meta, você fica vagando e o teu cérebro, ele é como se fosse uma antena. Ele é como se fosse um fecho de raio laser. Quando, sabe aqueles esguichos de molhar a planta? Você aperta, ele fica fininho, você solta, ele fica grossão. Quando você, que ele fica espargindo assim, ele fica burrifando. Quando você tem meta, o seu cérebro está direcionando energia. cérebro, a mente conecta com o cérebro, está direcionando energia para um lado. E por direcionar energia para um lado, a tua vida começa a acontecer naquela direção. As coincidências começam a acontecer, as teucidências, como um amigo meu, Gilberto Chaves, fala, e você vai ditando a sua vida na direção do que é prioridade para você, afastando as distrações e conquistando coisa. Hoje, amanhã e depois. Quando você não tem meta, você fica aquela curva de rio que tudo enrosca. Você perde esse efeito laser, fica amplo e você começa a se conectar com os outros. E aqui vai uma frase que uma aluna ontem da minha mentoria de fitoenergética falou. O cuidado que a gente tem com as outras pessoas, sabe, cuidado com o pai, com o tio, com os filhos, não pode ser desculpa para não fazer os enfrentamentos da vida. E a coisa que eu mais tenho visto é por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa da cirurgia, por causa do cachorro que morreu, por causa de não sei o que. Os cuidados que a gente tem com outras pessoas não podem ser desculpas para evitar os enfrentamentos que a vida precisa. Forte, né? Nossa, muito. É, então, e aí, esse quem não tem meta para a raiva de coisa ruim, você tem que ter metas. Quando eu falar quais são as suas três metas, primeiramente, aqui hoje, em 30 segundos, você tem que conseguir enxergar quais são as suas três metas de vida. Mas com o tempo, é de 5 a 15 segundos. Porque aquilo que a sua mente não pode ver, a sua energia não pode atrair. Nós estamos num prédio que por anos antes dele existir estava na minha cabeça. As portas, janelas eram meio diferentes. Do meu sócio, na cabeça do meu sócio era um pouco para cá, um pouco para cá. Mas nós tínhamos isso na mente. Então, um dos grandes poderes dos bilionários que eu estudei, B com B, B de Bruno, era o poder da visualização. E eu aprendi isso. todos os dias de manhã. Fecho meus olhos, visualizo o futuro. Fecho meus olhos, visualizo o futuro. A cidade que eu moro hoje, há 25 anos atrás, era completamente e absolutamente impossível. Completamente e absolutamente impossível. Eu enxergava um lugar com muita mata, com muita natureza e montanha. E hoje eu moro nesse lugar. E tem uma coisa também que eu nunca falei. Na minha casa, tem um closet. Tem o nosso quarto. Aí tem aqui à esquerda um closet. É um closet super grande. e aí tem uma gaveta. E é curioso que a Aline sempre acorda mais cedo porque ela acorda cinco e meia, seis horas. E eu acordo vinte para sete. E aí a Aline sempre acorda e quando ela acorda ela vai malhar. E ela puxa uma gaveta que eu aqui onde eu estou sentado eu vejo uma frestinha do closet. E ela puxa uma gaveta e eu vejo ela de costas assim colocando a roupa de exercício. E aquela visão eu tive dos dezessete, aos dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte anos. Eu fiz bastante festa na minha época, né? De sair, me namorar, de pegação. Mas eu sempre falava para a minha mãe, mãe, o amor da minha vida não mora aqui. O amor da minha vida não mora aqui. Eu falava isso não sei porquê. Mas quando eu aprendi a fazer visualização com dezessete anos eu sempre me imaginava curtindo. E eu tinha uma visão de uma mulher que abria a gaveta da cômoda para pegar alguma roupa e eu vejo isso quase todos os dias de manhã. Então eu sempre falo isso para ela. Então logo eu criei esse Brilha Prosperidade Brilha Prosperidade que é o quê? Me dê um café Brilha Prosperidade Tivemos um bom papo aqui hoje Brilha Prosperidade que é você falando para o universo Tô contente Manda mais É isso aí Manda mais Manda mais Eu quero mais Tô feliz Brilha Prosperidade Ganhei um presente Conquistei uma coisa Fui assistir um show Adorei Brilha Prosperidade Entrou uma grana Qualquer coisa Brilha Prosperidade É um mantra É um mantra Pra você o tempo inteiro É o efeito São Francisco São Francisco via beleza onde ninguém via Então hoje de manhã Eu fiz uma live Uma pessoa falou O que é elogiar? Elogiar É não deixar passar Nenhuma qualidade De ninguém desapercebida Elogiar é quando as pessoas Passarem por você Você não deixar as qualidades Delas passarem desapercebidas Nossa Thaís Quero te elogiar Pelo capacidade que você teve De se concentrar E fazer uma organização Dos temas Você pode elogiar Todas as pessoas Só que a gente é tão orgulhoso Que a gente acha Que se elogiar o outro Dá poder pro outro É torto A mulher fala assim Não, como eu vou elogiar Aquele traste? Chegou em casa ontem Tad Nem me explicou Por quê Comece a elogiar O que ele é bom O ruim some E gratidão Gratidão Faz um exercício simples Imagina que você acordou De manhã E que você só tem na sua vida Que você acordou Que você agradeceu Você acordou Tudo que você agradeceu Num dia anterior Tem na sua vida Se você não agradeceu Num dia anterior Não tem na sua vida Aí você acordou E daí quando você olha Você não tá na cama Porque você esqueceu de agradecer Quando você vai pegar Seu chinelinho Não tem Quando você esqueceu De agradecer Sua casa Você tá no meio da floresta Esqueceu de agradecer O vaso sanitário Papel higiênico Entendeu já, né? Esqueceu de agradecer Seus pais Não tem Esqueceu de agradecer Seus gatinhos Seus cachorros Seus filhos Não tem Aí a pessoa fala O que eu tenho pra agradecer Agradeça Como se você tivesse feito Um exercício Que só se renova No outro dia Aquilo que você agradeceu No dia anterior Duvido a pessoa Não mudar a vida dela Louco, né? Muito Vamos falar aqui De alguns termos Então Que a gente não falou Do pouco que não falamos Significado de sorte É o magnetismo conquistado Certo Sorte é magnetismo conquistado E aí? Vai passar aquelas fotinhos lá A gente vai conseguir? Não O Guto Não deixou Aquela E aí é o seguinte O que é sorte? Sorte é uma capacidade Que a gente tem De atrair as coisas pra nós Afastar o ruim Ai que sorte Eu cheguei Teve uma pessoa Que foi Teve um assalto uma vez A gente estava No restaurante De um amigo meu Tuco E o restaurante Era um lugar Meio afastado E estava todo mundo Reunido junto 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 Uma delícia Daqui a pouco Muito tarde da noite Era um restaurante pequeno Não tinha segurança Entrou dois caras drogados Com revólver Não lembro como se fosse hoje Mas o Tuco Meu amigo Matheus Ele falou Olha eu tenho que fazer Uma entrega Levar essa comida Não sei aonde Eu não sei se era entrega Ele teve que sair E ele falou O cara só tinha amigos No restaurante Ele falou Você fica no caixa Gente muito amigo Ok? Eu vou ali e já volto Nessa que ele saiu Ele nem levou carteira De tão perto que era Nesse momento Que ele saiu Assaltaram o restaurante Ele não estava lá Ele teve sorte? Não Por que não? Porque assaltaram o restaurante É, mas ele podia estar lá Ele não foi Ele não estava lá Ele não passou pelo trauma Ele teria mais sorte De ser ele o assaltado No caixa? Não, não Que bom que ele não estava lá É que é uma Olha só Ele saiu No momento que ele saiu O restaurante foi assaltado No cenário Ele teve sorte? Teve sorte Se você pensar Em restaurante assaltado Ele não teve sorte Se você pensar Que ele não estava no caixa Era eu Ele teve sorte? Ele teve sorte E eu tive azar? Sorte Tu não teve É pegadinha, tá? Mas não é sacana Agora eu vou te explicar Não aconteceu nada contigo Agora Não, mas eu fiquei bem mexido Agora deixa eu te falar Uma calma Tomou conta de mim E eu fiz uma coisa lá Que eu nem sei te explicar Depois eu falo Uma calma de Deus Não é minha Eu tive sorte Eu estava sentado Em cima da minha carteira Num banquinho No caixa O caixa era assim E eu estava sentado No banquinho O caixa havia Tinha umas 20 meses No restaurante A minha carteira Estava bem na minha buzã Eu fui sentado em cima E tinha dois talões de cheque Na época a gente não usava Cartão de crédito Eu tinha uns 19 anos Dois talões de cheque Se eu roubasse Que esse talão de cheque Estava lascado O que aconteceu? Lembra que eu falei Que ele não levou a carteira dele? O ladrão chegou Com o revólver na minha cabeça Eu falei Calma, você pode levar tudo Não precisa ficar tranquilo Você leva aí Eu calmei o cara Ele viu a carteira do lado Que era a carteira do Tuco Do meu amigo Ele achou que era a minha Ele pegou a do cara E não pediu a minha Tu ficou ali assim Pleno Ou seja Sinceramente eu tive muita sorte Porque não me roubaram nada Mas não Levaram o relógio Eu tinha um relógio bem bom Nunca mais tive relógio na vida Era um relógio muito bom Bonito Era o relógio mais lindo Que eu tive na vida Sirizen Era aquela marca Era bonito Relógio mais lindo Que eu tive na vida Mas Aquilo doeu Mas eu tive tanta sorte De não levar a carteira Os documentos Os dois talões de cheque Que dava um trabalho Sustar cheque e tal Então naquele momento Eu falo Eu tive as altas sortes Eu tive sorte Teve sorte? Tive muita sorte Muita sorte Até hoje eu acho que tenho sorte E ele teve sorte? Teve Porque ele era esquentado E eles estavam começando um negócio Estava apertado Não tinha grana Os caras roubaram ele Ele ia reagir Então até hoje eu agradeço aquele dia Eu tive sorte Porque não roubaram a minha carteira Mas roubaram o meu relógio E ele teve sorte Que não era ele que estava lá Então Sorte é magnetismo conquistado O que isso quer dizer? Essa história que eu contei É só pra gente entrar Num dilema filosófico Mas a verdade é que Sorte é um conjunto Do que você pensa e sente Porque as coisas Que a gente vai trazendo Traindo pra nossa vida Tem a ver com a nossa frequência Quando eu ligo no rádio Na rádio 88.3 E ali é uma rádio de rock Eu vou escutar rock Eu vou dançar música de rock Eu vou me comportar como rock Porque eu vou entrar naquela frequência Se eu liguei na rádio 102.7 Que toca a sofrência Ou o sertanejo Mesma coisa Nós estamos o tempo inteiro Ligados a um pensamento governante Como dizia o Nartengueil Esse pensamento governante É o que você pensa e sente Em prioridade Quase sempre a gente não percebe Mas de forma prioritária É o que a gente mais pensa e sente E a vida costuma A trazer mais do mesmo E você costuma A se conectar Com aquilo Que você pensa e sente Logo que você pensa e sente Determina o seu magnetismo E determina a sua sorte Então sorte é magnetismo conquistado Quer dizer que todo mundo Que inverter a forma de pensar Energia elétrica Sentir energia magnética Energia eletromagnética Iman Isso é real Isso é científico Iman atrai ou expulsa Dependendo da polaridade expulsa Dependendo da polaridade atrai Certo? Então a sorte pode ser construída A partir do momento que você Cria pensamentos e sentimentos Adequados Aquilo que você quer atrair Ou aquilo que você quer expulsar Às vezes a gente está expulsando O bem e o amor Às vezes a gente está expulsando O mal Então quando você tem metas Você é parar a raia de coisa ruim Porque você está conectado Com o que você quer Então você criou a sua sorte As pessoas que têm meta Criam sorte Mas não adianta só criar meta E não fazer nada Mas se conectar Gera sorte Então sorte é magnetismo conquistado É faz a sua sorte Como? Cuida do que você pensa e sente Tenha pensamentos adequados Limpe o seu inconsciente Porque às vezes eu acordava de manhã Eu não queria acreditar na escassez Eu não queria acreditar Eu não vou conseguir Eu nunca vou pagar O valor da minha consulta para mim Eu nunca vou conseguir vender Uma terapia Nunca ninguém vai querer Comprar um curso online Nunca vai dar certo Um livro meu Todo mundo tem esses pensamentos De escassez e de medo Lembra aquilo que nós falamos? Medos revelam pistas Da sua missão de vida Você lembra disso? Então aquilo que você tem medo Você vai lá Por que eu tenho medo? O que esse medo traz para mim? De onde veio esse medo? Entendeu? Só para enfrentar esse medo Isso Então a sorte é magnetismo conquistado O que é? Sorte é resultante do que eu penso e sinto Se eu pensar e sentir adequadamente Eu vou mudando o meu magnetismo E eu vou mudando a minha sorte Você viu que tem um ser humano Trabalhando atrás da nossa TV? Então vai ligar uma Netflix Você vai conseguir aí, Gabi Você vai, né? É só aquela última fotinho lá Que a gente... Não, vamos lá Mas a gente vai continuando aqui Enquanto isso Você pode me meter em confusão aí Vamos em frente, tá? O capricho é o pai da prosperidade Capricho é o pai da prosperidade Veja O capricho surgiu o seguinte Um dos trabalhos que eu faço muito É ajudar terapeutas Profissionais em desenvolvimento pessoal E até de outros segmentos A dar certo no digital Nós estamos no digital Fazendo lançamento de produto Criando produtos Olha aí Meu Deus do céu Já apareceu uma criança aqui Já apareceu uma Emei, professor Eunice dos Santos Esse aqui é Pirituba, hein? Esse aqui é Pirituba É aquela escola lá? Não, é uma das escolas que eu estudei Não é aquela que tu falou, né? Qual? Que entrava de um jeito Não, não, essa daí foi em salto no interior Essa aqui é na capital Você quer comentar ou eu continuo falando o que tu estava falando? Termina o capricho e depois a gente... Então, o capricho é o pai da prosperidade É que treinando pessoas para dar certo Treinando pessoas para palestrar Hoje eu treino muitas pessoas para ser mentores também Eu chamo de mentores da luz, né? Que é duplo sentido Porque eu sou da empresa Luz da Serra E porque eu acho que mentor de verdade Ele leva a luz para as pessoas O mentor de tributação De imposto Ele leva a luz para a pessoa que não entende nada Luz é consciência Então, eu acredito que mentor da luz É, tudo bem Eu treino pessoas Para serem bons mentores E levar a transformação para o outro Inclusive amanhã cedo eu tenho a mentoria das 9 e meio dia Para um grupo que é de plantas De terapia natural com as plantas Dá para você fazer isso em várias áreas É... E muitos dos meus alunos falam Ah, eu não vou fazer porque eu sou perfeccionista Ah, eu não vou fazer porque... Ah, eu perfeccionismo Perfeccionismo E eu falei Chega, primeiro Perfeccionismo vem de aperfeiçoar O que que infere? Aperfeiçoar O que que... O que que quer dizer aperfeiçoar? O que que sugere? Aperfeiçoar Melhorar algo Melhorar para melhorar algo Você tem que fazer uma vez? Não Quantas vezes tem que fazer para aperfeiçoar? Várias vezes Então, um perfeccionista É alguém que não faz Ou alguém que faz muito? É alguém que faz muito Então, para de falar que não faz por perfeccionismo Isso é desculpa Não faz por medo Não faz por orgulho Não faz por julgamento Então, o que eu falei Capricho é o pai da prosperidade Que o capricho É fazer o melhor Com o que se tem Eu vou dar um exemplo aqui Vocês vão ver nos próximos episódios Esse estúdio melhorar muito Ele tá com eco Ele tá com um monte de coisa Por quê? Com o que a gente tem O que que é o melhor que a gente pode fazer? Com o que a gente tem O que que é o melhor que a gente pode fazer? Isso é capricho Então, eu vejo pessoas que falam assim Ai, aqui no Rio Grande do Sul Eu aprendi capricho Principalmente aqui na Serra Gaúcha Eu vejo casas pobrezinhas aqui Com plantinha na frente Com degrau feito de pedrinha Pintada de branco com cal Agora, o que que eu vejo em São Paulo Que é a minha terra natal? A pessoa é pobre Então, tem um monte de lixo entulhado Na frente da casa dela O carro velho parado Ai, eu sou pobre Ai, a frente da casa descascando Ai, eu sou pobre Então, vai lá e lixa tudo Tira as cascas Passa um carro safado Passa um rastelo na terra Isso eu vejo aqui no Rio Grande do Sul Especialmente na Serra Gaúcha Não na Grande Porto Alegre E isso mudou muito A nova Petróleo mudou muito Eu vejo as pessoas que são caprichosas Elas não tem grana nenhuma Com comida no jardim Elas não tem grana nenhuma Elas fazem um negócio Com pedrinha na frente de casa Elas capricham Então, eu entendi que o capricho É o pai da prosperidade Porque o capricho é a intenção O capricho é colocar o melhor Do que você tem Ai, uma pessoa falou pra mim Ah, mas eu não tive dinheiro Pra arrumar a maçaneta Da entrada da casa E você tá me cobrando capricho E eu fiz o durepox mesmo Eu falei, ok Sabe aquela massa epóxi? Você vai lixar E deixar lindinho E você vai pintar Você tem uma tinta Você tem... Então, você fez com durepox E fez o melhor com que você tem Ah, é aqui na minha casa É pobre, mas é limpinho Ótimo Dá pra pegar um copo de requeijão E no jardim pegar uns alecrins E fazer um arranjozinho de alecrim Não dá? Isso é capricho Capricho é arrumar gaveta Capricho é ter as coisas certas No lugar certo Então, capricho é fazer o melhor Com o que você tem Perfeccionismo é diferente Perfeccionismo é de aperfeiçoar Você faz o melhor que você tem De capricho hoje O melhor que você tem amanhã Vai melhorando E vai melhorando E vai melhorando E vai incrementando E perfeccionismo Que as pessoas falam Não é perfeccionismo É vaidade É não fazer Porque quer que esteja perfeito Porque não aceita a crítica E não aceita o processo Do aprendizado Então é por isso que eu falei Capricho é o pai da prosperidade E tem uma outra coisa Que não tá aí, Thaís Que eu queria falar Que faz tempo que eu não digo Que é A expectativa positiva É a semente da prosperidade Esperar o positivo Esperar o bom O belo Te coloca nesse magnetismo De sorte Espere o bem Toca o telefone Três da manhã O que você acha que é? Eu já vou esperar Que é uma coisa ruim É A gente tem que treinar Pra esperar o bem Meu Deus Um amigo meu Ganhou na loteria Tá tão feliz Que quer me contar Um primo meu O nenê nasceu Da esposa dele Quer me falar Eu sei que Na maioria das vezes As programações Que a gente tem Fazem isso Espere o bem Espere o bem Esses dias Eu chamei o pessoal Lá na minha sala Falei Sobe na minha sala agora O pessoal foi Ainda bem que tem tampa Esse aqui tá vazio O pessoal foi Na sala Falei Vocês estão tremendo O que vocês acharam Não? Você chamou na sala Chefe Chamei pra te elogiar Chamei pra Sabe Então a gente tá sempre Esperando o mal E a expectativa positiva A ser menos da prosperidade Aí vem dos alquimistas mentais Então vamos fazer um exercício Quem tá nos vendo Qual que é o seu próximo compromisso Alguma coisa que você vai fazer Você vai Um dia de amanhã Sustenta Começa agora Amanhã vai ser um dia incrível Imagina Alguma coisa boa Acho que vai acontecer E acredita E sustenta Eu duvido Que os milagres não acontecem Lembra que eu falei Da oração Deus me faz encaixar Na sua ambição E não na minha Tem uma outra coisa Que eu faço todos os dias Deus me mostra milagres Não porque eu não acredito neles Porque eu gosto de vê-los E quando eu vejo os milagres Uau Obrigado senhor Gabi Quando eu vejo os milagres Eu fico bem feliz Que eles existem Olha ele quer te dar uma água Não dá um pouco nele Finge que você quer Fala obrigado querido Obrigado querido Aumenta dá Vai bem né Deixa eu ver se tem mais um pouquinho É vai dar pra ver mais alguma coisa ou não Então será que a gente passa os vídeos dos alunos O que vocês querem mostrar Não sei o que vocês querem mostrar Eu passei Tá com a foto Com o 5.50 agora Isso Mas Tá com o trecho Que eu posso ir na palavra Tá bom Vamos ver o trecho do dia Que eu prometi Que eu jurei Por isso que eu falo Decisão é tudo né Primeiro eu tive a primeira decisão comigo Que foi eu vou prosperar Tal tal E depois eu tive o comprometimento público Tem uma coisa que muda a vida da gente Sabia Que o meu primeiro livro Eu só escrevi Porque eu tava num grupo Tinha umas 5 pessoas Tava falando de terapia E eu falei Tô escrevendo um livro Aí uma pessoa falou Você tá escrevendo um livro Eu falei Tô Naquele dia Mas tu já tava escrevendo Eu tava começando Naquele dia Eu vi que eu não podia fugir Que eu fugi Então a melhor coisa que tem É você ter comprometimentos públicos Que se você não cumprir Você vai passar vergonha Você vai perder a aposta Adoro quando amigos fazem Quem perder Vamos emagrecer 10 quilos Quem não fizer Perde 10 mil reais Adoro Porque é uma forma De fazer um comprometimento público Com punição Que as pessoas Têm coragem de fazer Ok Esse vídeo aí Não sei o som aparece lá É isso Gabi Tá Começa pra soltar de novo Não solta ainda por favor Tá Volta aí Esse dia nós estávamos num evento Lá no centro de evento Rebouças Sabe por que que tá preparado ali O som Teve show da Sandra de Sá No nosso evento Foi incrível Olha que legal Ela veio do fundo de surpresa Foi incrível E naquele dia Era o segundo dia É O dia de revelar O propósito na balava É Logo depois do intervalo A energia do evento Tá no pau A gente tá ali Incrível Cada um faz um exercício E depois que você trabalha Dois dias pra encontrar O seu propósito inabalável Que é o que o evento propõe Você encontra o propósito E você troca ideia com as pessoas Aí eu formei duplas Quando terminou as duplas Cada um revelou em duplas O seu propósito Um pro outro A energia veio no meu coração Eu falei Eu vou revelar meu propósito Porque eu tava com aquele chamado E eu não queria ensinar prosperidade Porque imagina Um cara que fica ensinando Pensamentos prósperos Desculpa Espiritualidade Consciência Terapia natural Começa a falar Dinheiro, prosperidade Dinheiro, prosperidade Eu ia tomar muita porrada Ah, só pensa em dinheiro O que realmente aconteceu Por dois, três anos Eu tive que abrir um outro canal Que é esse que eu tô aqui agora Porque eu tinha feito um programa Um ano Chamado espiritualidade Na prática Fazendo vídeo todo dia Todo dia Todo dia Só falava de espiritualidade Quando eu começo a falar de dinheiro As pessoas não entendem E hoje eu entendo Que eu fiz um processo de transição Errado Parei de falar de um assunto Comecei a falar de outro E ao invés de fazer uns 20 vídeos Explicando a importância Ligando E trazendo as pessoas Eu, ah, agora eu vou falar disso Então hoje eu entendo E ali eu comecei a tomar muita porrada Então eu sabia Que se eu fizesse esse juramento Imagina que você faz um trabalho A vida inteira Numa área E depois você faz numa outra É óbvio que as pessoas iam estranhar E eu não continuei fazendo Espiritualidade na prática Eu parei E fui fazer o Prosperidade na prática Então eu sabia Que ia ser difícil Porque hoje eu tô mais preparado E o mundo tá mais preparado Mas as crenças limitantes Tá isso Estão na cabeça das pessoas Mas eu não desisti Graças a esse julgamento Que eu fiz A uma declaração pública Solta aí, Guto Agora eu quero que você repare Guto, pode tirar o som E voltar E para a hora que aparece a plateia Vou te falar onde Aí Perceba que aqui à direita Tem umas pessoas incrédulas À esquerda também Tem gente que não se mexeu Eu tinha 620 pessoas Nesse auditório E ainda tinha mais um pedaço Para lá Um pedaço para cá Que a câmera não mostrou Quando eu falei isso Teve um monte de gente Que ali na hora Já não Não conectou Não entendeu Então eu quero que a gente entenda Qual é o nível de atribuição emocional Que a gente tem Para dinheiro e prosperidade Nós temos emoções muito mal resolvidas Adianta você saber Como ganhar dinheiro Fazer a faculdade Ou aprender Bolsa de valores Se você não trata Essa relação emocional Tudo aquilo que você não gosta Tem medo e odeia Você se esconde O que acontece com uma criança Uma pessoa que tem medo de cachorro Ela fica muito longe O que acontece com uma pessoa Que acha o dinheiro ruim Fica muito longe E é por isso que a minha vida Era como era E é isso que eu tenho feito Com os meus alunos Eu tenho ajudado eles A melhorar essa relação emocional E quando eles ajustam isso Que é inconsciente E que pouca gente entende Como faz O dinheiro vem para eles Vamos mostrar alguns alunos Que se transformaram Acho que tem alguns vídeos Porque hoje em dia No nível de vida que eu estou Thaís Uma das coisas que mais me deixa feliz É ver o resultado Não ver o meu bolso É ver o resultado dos meus alunos Pode soltar aí, Guto Ela está em Belfast Que fica no norte da Irlanda Que pertence ao Reino Unido E o motivo que eu quero estar aqui É porque essa é a minha meta De ir em 3 meses Eu me fazia um intercâmbio de 11 meses E alcancei essa meta aqui Depois de 2 meses e 24 dias Em questão de anotar Porque durante o processo Eu fiquei muito ansiosa Se eu ia alcançar ou não E outra meta que eu consegui Eu tenho uma comércio de bolsa Eu estipulei um X de vendas no mês Eu não só tinha existido Eu não tentei 70% a mais E essa segunda meta Consegui depois de 3 meses 4 dias fazendo o programa É louco isso, né? Eu não recebi Esse som está um pouco Outros se puderem abaixar um pouco Para não pegar de novo Mas são só alguns casos Para vocês verem Que quando a pessoa faz a mudança É isso Segurei, segurei Ela falou que ela está rica e milionária Mas veja Ela morando no Brasil Ela conseguiu fazer o intercâmbio Em Belfast No Reino Unido Ela conseguiu faturar mais E vocês viram que ela falou 5 anos, 3 anos? Não Inclusive essa deve ser virginiana, né? O Nuno de Dias Era muito legal Ela foi fazendo o programa E a transformação que teve Posso soltar o próximo aí, Gutão? Aí Já consegui o carro dos meus sonhos E o brasileiro trocar de carro é muito forte Viagem É uma das coisas Que você sabia que um dos mais sonhos do brasileiro É viajar primeiro no Brasil E depois viajar internacional O brasileiro tem mais sonho de viajar no Brasil Do que viajar fora Olha Um dos maiores sonhos é conhecer o Brasil Então esse aqui é alguns dos casos Tem mais algum? É esse aí, né? É alguns dos casos que vocês separaram Fico feliz de honrar Esses alunos são inclusive das primeiras turmas E os resultados são impressionantes Resultados e resultados Agora eu quero te explicar Quando a gente muda a nossa prosperidade A gente não está mudando o bolso Eu sempre digo Mude sua mente E mude sua conta corrente A gente está mudando A forma como os nossos parentes Olham para a gente A gente está mudando A forma como a gente se olha no espelho Porque tem algo que não está aí Mas é a forma como a gente ajuda É com caridade Hoje mesmo Hoje mesmo Se eu falar para você As transferências que eu fiz Porque entrou um dinheiro para mim ontem E as transferências que eu Acho que entrou dinheiro para vocês ontem também Foi ontem e hoje É esse mesmo aí Então As transferências que eu posso fazer hoje Antigamente eu não podia fazer Isso é muito massa Isso é muito massa Então eu sou muito grato a Deus Por poder ajudar Por poder um instrumento E isso só aconteceu Quando eu comecei a pensar diferente Eu quero que todo mundo saiba Que sim Eu posso dizer Que eu me considerei rico em 2013 Faz 10 anos Porém Do momento que eu decidi Que foi 2008, 2007 Eu consegui em 2013 Mas em 2012 Eu já tinha pistas de um crescimento Em 2011 a minha vida está melhor Então aquilo que você está vendo É um caminho crescente É lentamente até que de repente E eu fiz Porque eu não tinha mentores Era eu, a Pathy e o mundo A minha sócia Mas hoje A gente aprendeu um método Um modelo Que a gente ajuda mais pessoas A acelerar esse processo de prosperidade E o que é enriquecer? Enriquecer é ano após ano Aumenta a sua grana Aumenta a sua felicidade Aumentam as suas possibilidades Nada pode medir mais O seu nível de prosperidade Do que as possibilidades Que se apresentam E que você está pronto Para abocanhar Às vezes tem um monte De possibilidade na minha frente Mas não está na hora Eu não posso Eu não consigo Agora Quando você está vendo Possibilidade E você está em condição Em competência De abarcar a possibilidade É o seu máximo De prosperidade E quando que a prosperidade Estoura Arrebenta Quando você enfrenta Seus medos Não é quando você acerta O investimento Não é quando você acerta Na criptomoeda Só que isso é que o mundo Quer te mostrar Se você ficar nisso Você fica na roda dos ratos Ali E já é É um pouco louco isso E assim Thaís A gente vai trabalhar Na maratona da riqueza A gente vai trabalhar Esses conceitos Eu desafio você A assistir uma maratona Com técnica prática Não é um papo como esse É aula Para você fazer Essa transformação Que eu demorei oito anos Talvez você consiga Em oito dias Tem a foto do troféu? É só para a gente Não ficar devendo nada É verdade Eu também não gosto Deber nada E aquele É aquela outra Então Não lembra quando ligava A cobrar? No orelhão Ia lá Ligava Tem dia a cobrar Aí fizeram até um meme Tem pobre Ligando para mim Lembra dessa? Então vamos Está chegando o dia da criança E a gente separou uma foto Uma foto Uma foto Do Bruno Criancinha E a gente E a gente queria saber O que o Bruno Próspero Rico Milionário Falaria para essa criança Nossa Mãe do céu Essa criança Eu só falaria pela paciência Eu era uma criança Complicada Essa criança não Eu nem imaginava Que ia chegar onde chegou Não Criança não Um pouco mais adulto Sim Um pouco mais adolescente Essa criança Era medrosa Bloqueada Chorava por tudo Brava Irritada Essa criança Para os meus pais Não ia dar certo Não Sinceramente Essa criança Era complicada Meu irmão Querido Amigo da minha mãe Bonzinho É bonito Gustavo Meu irmão É lindo De olho verde A minha irmã A irmã mais velha Aquela que carrega o arquétipo De ser a certinha De ser a correta De ser A minha irmã Com 14 anos Já trabalhava Já tinha emprego Já pegava ônibus Em São Paulo O meu irmão Também super articulado Esse menino era tímido Esse menino era envergonhado Esse menino era bloqueado Esse menino era um bonsai Só dava trabalho Ficava doente Era realmente uma criança Confusa O que eu diria Para essa criança Eu já pensei Nessa pergunta um dia Eu diria Só calma Confie em Deus As coisas Tem um tempo de acontecer Mas não desiste Não espere só que Deus faça E acredite Acredite naquela vozinha Que está dentro de você Porque eu sempre Em todos os lugares Que eu fui Eu fui mal compreendido Não se sinta injustiçado As pessoas mal compreendidas Quase sempre Tem grandes projetos Na vida da isso Entendeu Então assim Na minha adolescência Na minha maturidade Sempre eu fui mal compreendido Então eu só falo Ele precisa acreditar Continue acreditando No que você acredita Porém Trate o seu temperamento Então às vezes A gente é rebelde E quer que o mundo se lasque Então continue acreditando No que você acredita Continue firme No seu propósito Que é o que eu sou hoje Mas trate o seu temperamento Porque isso aí Era um Tem cara de bumbuzi Pergunta para a minha mãe Tem cara de bumbuzi Nossa Queridinho Comportado Sempre fui Comportadinho Sempre fui Sempre fui muito amado Sempre tive uma criança Muito amada Por algumas pessoas Mas essa criança sofria Odiava ir na escola Apanhava na escola Meu Deus Pensa assim Eu tenho Eu tratei muito Fui ser terapeuta Para limpar Tenho muito amor Para essa criança Tenho muito amor Para o que ela fez Para o que ela passou Mas era bloqueado Num nível Que vocês jamais imaginariam Que eu me tornei Essa criança Jamais ninguém imaginou Que eu ia ser palestrante Escritora Essa criança era um nojo Era uma criança Enroscada Eu vim com um monte De carma para curar E graças a Deus Me tornei terapeuta Então eu também acho Que cada pessoa Que eu trato Eu estou tratando Essa criança E eu acho que A principal coisa Que eu vejo Não só para essa criança Mas para aquele adulto Num apartamento de gramado Que não tinha coisa Hoje eu trabalho Para curar essa criança Eu trabalho para curar Aquele adulto Em mim eu acho que está curado Mas eu trabalho Para curar as crianças Que estão em vocês O adulto que sofreu E achou que faliu Em vocês Isso para mim é alimento O dia que eu esqueci Dessa criança E esqueci daquele adulto Chorando no meio da sala Dando soco no chão E eu esqueci da minha missão E eu sinto hoje A minha conexão profunda Com isso É uma conexão profunda Eu me lembro desse Bruno Que eu sempre briguei Muito em casa Com os meus pais Com os meus irmãos Muito, 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 muito Muito brigando Muito, muito, muito Porque era um desencaixe Que eu tinha um chamado Mas fazia do jeito errado Sabe aquela coisa Da pessoa Foi grosso Perdeu a razão Até estava certo Mas soube falar Era eu Sempre fui essa pessoa Então hoje Eu olhar para essa foto E olhar para o Bruno de Gramado De 2006, 2007 Me faz eu trabalhar mais Porque eu quero curar Os Brunos Infância ou adulto Nas pessoas Não eu, né Porque eu sou um instrumento Mas eu quero ver Essas pessoas Se conectando com a missão dela Em paz com a própria presença Em paz com a própria presença A maior parte das pessoas No mundo Não está em paz Com a própria presença Não está de bem Com a pessoa que se tornou E eu acho que isso É um dos maiores ganhos Do ser humano É um dos maiores Uma das maiores Sinais de prosperidade Você está de bem Com a sua própria presença Porque quando você está De bem com a sua própria presença Você não precisa Que ninguém valide você E ou época Ou sentimento infernal Não gosto de usar isso Ou sentimento desgraçado De trazer a desgraça Não gosto de usar essa expressão Quando a pessoa Fica viciada Que o outro valide ela Para ela se sentir validada Entende? Porque a prosperidade Tem muito mais a ver Com terapia Com espiritualidade E qualquer outra coisa Prosperidade definitivamente Não é aprender A ganhar dinheiro na bolsa Prosperidade É aumentar seu valor Você fica caro primeiro Caro de valer Valer muito De fazer muitas coisas De ser importante De ser requisitado De fazer coisas que valem Você fica caro primeiro E você fica rico depois As pessoas querem ter o dinheiro Primeiro você tem que valer Depois Você fica caro Ah, mas eu vou estudar Fazer pós-graduação PHD Nem sempre isso vai dar jeito Porque fazer o que todo mundo faz Costuma pagar pouco E é por isso que às vezes A pessoa fica louca Mas eu estudei Eu fiz tudo Mas trabalha com algo Que você não sabe Explorar seu valor Não sabe explorar O seu ativo exponencial Você vai ter uma aula Da maratona Só de ativo exponencial Quem não se cadastrou O link está aqui embaixo Feito? Feito? Era isso Tem mais alguma Não, tem mais coisa Mas eu acho que Quer falar mais alguma coisa No meu podcast? Eu acho que Isso é o ego, né? Não, não é não Isso daí é zoeirinha Eu gosto, tá? Eu gosto, tá? Eu tenho umas perguntas aqui Que é meio ping-pong Só pra gente encerrar Topo Vamos lá Tipo A maior vergonha Que tu já passou A maior vergonha Foi no elevador Morava em Porto Alegre Morava sozinho Eu acordei de manhã cedo Essa daí é a maior vergonha Até hoje Eu acordei de manhã cedo E sempre dormindo De manhã cedo Saindo pro trabalho Era 6h, 57h Entrei no elevador Entrou uma moça no elevador Ela entrou com um cachorrinho Pequenininho Desses tipo Shih Tzu, né? E ela tava com uma roupinha Que fazia um negócio Assim na barriga E tava bem protuberante E aí Ela apertou o térreo Ah, vou pro térreo Vou pro térreo Ela falou E aí, tá de quantos meses? Ela, não tô grávida Eu não falei nada Não falei bom dia, né? Eu virei a cabeça assim Pra parede do Do elevador Fiquei quieto Não dei tchau Chegou meu lugar Eu saí e não falei nada pra ela Essa foi a maior vergonha Eu tenho vergonha até hoje De lembrar Então hoje A mulher tá explodindo Tem uma melancia A cabeça do nenê Tá saindo pra fora Eu não pergunto Se ela tá grávida Ela, ai, porque a Rosaninha Vai nascer Porque a Maria Eugênia Vai nascer É, sua filha vai nascer É, eu tô grávida Ah, é, tu tá grávida Eu só não falo Não falo, não falo, não falo Isso me traumatizou Isso me faz passar Traumatizou muito, né? Porque tu lembra Nunca pergunte Pra uma mulher Se ela tá grávida Se ela não falar Ela pode estar explodindo, tá? A moça só tava gordinha Só que eu vou te dizer uma coisa Aquele vestido É muito sacana Sabe, aqueles que Prende aqui Não, na verdade não foi tu Foi o vestido É, não Foi minha boca grande, né? Então, assim O lance é que aquele vestido A pessoa tá no apartamento Tá em casa Ela foi levar o lixo Lá embaixo E eu fui trabalhar Era o vestido que ela fica E aquele filho da mãe Daquele vestido Parece um botijão de gás Assim, sabe? Tu queres puxar uma conversa Nunca mais A pessoa pode estar A criança tá nascendo Sabe? Não fala Algo que te deixa Muito orgulhoso Ah, eu gosto Os livros Os livros me deixam Muito orgulhoso É uma coisa que Porque é muita superação Imagina um imbecil Completo na língua portuguesa Ter 26 livros 12 best-sellers Os livros me deixam Muito orgulhoso O Luz da Serra é incrível Tem muita coisa, sabe? Que a gente construiu Mas os livros me deixam Muito orgulhoso É uma coisa que mexe Tem algum livro novo aí? Tem vários livros novos Um deles é O Milionário Espiritual E ontem Eu acho que me veio Um outro livro Que tem a ver com Esses três problemas Da humanidade Sabe? Que eu falei Que eu estraguei o livro já Já Que é Distração Distração Viver a vida dos outros Especialidade São os três maiores problemas Eu devo falar muito sobre isso O pior momento da tua vida? Ah, o pior momento da minha vida Foi quando eu sofri um acidente Eu tinha dinheiro do seguro E eu estava frágil emocionalmente Minha vida totalmente destruída A única coisa que eu tinha É o dinheiro do seguro Para comprar um carro Para voltar a trabalhar Eu me lembro Esse foi o pior momento Eu estava fragilizado Emocionalmente mal A família me achando destruído Todo mundo me olhando Com cara de dó Graças a Deus Eu tinha meus amigos Meu sócio Patrícia e Paulo Henrique Do meu lado E a seguradora Não pagou o carro Eu tinha dívidas E tudo E eu vivi um inferno emocional Aquele foi o pior momento Não tenho nenhuma dúvida Aquele foi o pior momento E o melhor? O melhor Eu quero te dizer Que está por vir Essa resposta é boa Essa resposta é boa Não, eu tenho vários bons momentos Eu vou te dizer Para mim O melhor momento É quando eu estou Num auge De um evento ao vivo Presencial E eu vejo a galera Assim Em êxtase Por algum exercício nosso Isso daí Para mim É uma das minhas Maiores definições de sucesso Então eu não diria Que é um Eu diria que são vários Sabe O trabalho de ser empresário Dia a dia Cada dia É uma vitória Então eu aprendi Como empresário Valorizar todos os dias Mas não ter assim Um troféu Tipo eu lembro Dos 15 anos Luz da Serra E vocês não estavam Meu Deus Aquilo Aquilo foi demais Mas não entendo Que aquilo Eu entendo Que o processo Gerou aquilo Quando eu fui Na Fátima Bernardes Que eu fui convidado Para ir lá A gente falou Sobre fita energética Todo mundo Você vai lá Você cuida disso Media Kit Assessor de imprensa Todo mundo orientando Eu falei Patrícia Pessoal doido Porque eu vou na Fátima Bernardes Eu vou falar O que eu sempre falei O que esse pessoal Está me treinando Para falar Não estou desrespeitando O aprendizado Mas eu vou falar O que nos trouxe até aqui A nossa verdade O que a gente ensina A nossa copy Você que entende bem disso A nossa copy A nossa redação Sobre aquilo A nossa narrativa Como se diz Na política O que a gente acredita Sobre a vida Eu vou falar O que eu sempre falei Então o melhor momento da vida Eu vivo Do ponto de vista profissional É claro Do ponto de vista profissional Eu vivo quando Eu estou no palco E eu vejo A cara de alegria De satisfação Do que está acontecendo Dos meus alunos É para mim Parece que É ali o momento Onde eu mais me realizo Profissionalmente Pessoalmente É a coisa mais tola Que tem Mas é uma manhã Eu tomando chimarrão Minha esposa Os gatos Eu olho para aquele lugar Que eu moro E eu posso estar Em outro lugar Onde eu estou No estado De gostar Da própria presença Que eu não preciso De nada Para acontecer Tem uma pessoa Do nosso mastermind Andressa E o Carlos Bortola São um casal Andressa fala Não precisa acontecer Nada extraordinário Para a sua vida Ser extraordinária Quando você está Nesse sentimento Nossa Acabou Para mim é isso Então era isso E aí o que você acha Do Thaís Thaís Cast É isso gente Já incorporei Muito obrigado Você viu Eu que agradeço Esse foi o seu primeiro Quem sabe a gente vai fazer mais Gostou Thaís Eu gostei É vai querer fazer mais vezes Viu Foi bem Só me convidar Isso aí Vejo se vocês querem A Thaís aqui De entrevistadora Comentem aí Pessoal Muito obrigado Por estarem aqui Que Deus abençoe a sua vida Nunca deixe o seu brilho morrer Vai ser o que você nasceu Para ser Prosperidade é uma decisão Prosperidade é um tratado Prosperidade não é um tratado Não é uma corrida de 100 metros Não é a coisa que você faz assim E muda na hora É uma decisão de vida Mas é um estilo de vida Que vale a pena Porque ele enaltece Ser que nasceu para ser E não que dá para ser Quebrar o vaso Ser hortelã Deixar de ser bonsai Se você quer a nossa ajuda Para isso O melhor caminho Nesse momento que você está vendo Não sei quando você está vendo Esse podcast Espero que você não seja atrasado É você clicar no link Que tem aqui embaixo E cadastrar na Maratona da Riqueza Se você está vendo Esse podcast atrasado Eu quero que você repense A sua vida Se você chegou num momento errado Mas a gente sempre Faz maratonas de prosperidade Clica aqui E vê qual é a maratona Que está rodando A cada três meses A cada quatro meses A gente faz E elas mudam a vida De muitas pessoas Vão mudar a sua vida também E é grátis Para quem assiste ao vivo Depois se você quiser As aulas você tem que pagar Mas até ali Você vai ter oito aulas ao vivo E eu acho que é um baita presente Fechou, Thais? Fechou Se inscreve no canal A gente se vê no próximo Mundo Próspero Na tua vida Eu nem sei Vou pensar uma coisa Mundo Próspero Quando você prospera O mundo prospera Você tem que prosperar Porque o mundo vai prosperar É isso aí mesmo Vamos juntos Valeu E aí E aí